Senhoras e senhores, muito boa tarde. A partir de agora, a B8 Projetos Educacionais apresenta o Physics Fight Final do YPT Brasil 2018. Evento realizado com apoio da Escola Politécnica da USP, da Universidade Paulista Unip, da Fundação Estudar e da Minerva Schools. Vamos começar conhecendo os times finalistas. De Goiânia, Carlos Márcio Silva, Felipe Nogueira Braga, Felipe Reis Spirandelli, Gabriela Santos Medanha e Vinícius Alcântara, equipe Pequid Newton. De Valinho, São Paulo, Francisco Campos D'Arabi, Gabriel Guerra Trigo, Giovana Giroto, João Pedro Marco Oliveira, equipe Yusain Boltzmann. Também de Valinho, São Paulo, Bruno Caixeta Piazza, Eduardo Schwarzdani, Gabriel de Carvalho, Gabriel Quintas Rippel e João Gabriel Nini, equipe Onze Preto. Vamos agora conhecer os membros do júri. Eu vou falar o nome de todos e, no final, nós vamos aplaudi-los. Do Instituto de Física de São Carlos, André de Freitas Esmaira, Davi Arraiz Nobre, Guilherme de Souza, Guilherme Ribeiro Moreira, Gustavo Teixeira de Almeida, Crícia de Zabadsky, Márcio Hidalgo Marques, Marco Aurélio Franco, Nicolau Barbosa Filho, Raquel Gama Costa, Renan Amão Romano, Tereza Cury Fortunato e Vinícius Auríquio. Do Ita, Estevam Alves Teixeira, Ítalo Bruno de Oliveira Ximenez, Luiz Mattson da Silva Costa, Ulisses José de Faria Júnior e Wesley Proença de Camargo. Da Universidade Federal do Ceará, Alexandre Feitosa Silva. Do Instituto Federal de São Paulo, Bruna Costa e Isaida Franco. E da Unicamp, André Garcia Primo, Carlos Alberto Filho, Denise Sacramento Cristóvão, Eric Lamilla Rubio, Gabriel Nagamini, Jorge Henrique Soares, Jorge Rufino Fernandes, Letícia de Souza Magalhães, Marvin William Ngakaki, Otávio Luiz Cantão e Rodrigo da Silva Benevides. Vamos lá, vamos dar início a rodada número 1, que tem como relator Pequi de Newton, como oponente Usain Boltzmann, como avaliador Ons de Preto. Vai ser apresentado o programa número 4, Fonte de Heron, cujo anunciado é o seguinte. Construa uma fonte de Heron e explique como ela funciona. Investigue como os parâmetros relevantes afetam a altura do jato de água. A partir de agora, o time relator tem 12 minutos para fazer sua apresentação. Muito obrigado a todos, boa tarde. Meu nome é Vinícius Alcântara Neva, sou da equipe de Newton, vou relatar o programa número 4, Fonte de Heron. O anunciado foi lido pela banca. Significação do anunciado. No anunciado, ele diz construir uma fonte de Heron e dar os comandos, investigar os parâmetros que afetam a altura do jato de água. Nessa figura, vemos o jato de água bem aqui e definiremos a altura a partir do começo do pote mais acima, do compartimento mais acima. Investigação, que é o comando do anunciado, se traduz em análise científica rigorosa sobre um objeto de estudo, com a finalidade de entendê-lo. E a altura do jato de água foi considerada, como eu disse, iniciando no plano horizontal mais baixo do compartimento superior. Visão geral. Essa apresentação irá se dividir em quatro partes. A observação do fenômeno, a formulação de uma hipótese, a experimentação controlada e a conclusão. O que é objetivo a caracterizar o método científico que cumpriu o anunciado. Observação do fenômeno. Nessa disposição criada, foram usados os seguintes materiais. Dois cilindros de plástico rígido de 2 litros, um pote de plástico de 350 ml mais acima, tubos plásticos de diâmetro de 1 centímetro e 2 milímetros, fita isolante, veda rosca, durepox, cola quente, parafuso e arroelha e fita métrica. Muitos com a intenção de evitar vazamentos e melhorar a metodologia experimental. Numa segunda montagem, que é essa que vocês podem ver bem aqui, foram usados duas garrafas de 650 ml, uma garrafa de 1 litro, tubos, dessa vez, de 1,5 centímetro e 1 centímetro de diâmetro, e outros equipamentos citados, um suporte para segurar e outros para vedação no geral. Sempre tomamos cuidado de colocar veda rosca para evitar passagem de ar e vazamento de água. A metodologia experimental consistiu em colocar uma fita métrica de referência e gravar o experimento sendo feito. Perceba que esse aqui é esse modelo bem aqui, que tem o suporte, e após isso lançamos o vídeo no programa Tracker e podemos registrar o pixel correspondente à altura máxima do jato de água. Registrando o pixel, podemos traçar o gráfico experimental que segue esse comportamento que vocês podem observar. Agora, a formulação da hipótese. A equação de Bernoulli é uma equação de conservação de energia em um fluido. Igualando dois pontos do sistema significa igualar a energia entre eles. E, desenvolvendo as contas, chegamos a uma previsão teórica de que a velocidade é raiz de 2 de h, que é uma fórmula bastante simplista. Aqui estão algumas constantes que aparecem na equação de Bernoulli. Essa aqui é uma comparação que fizemos para tentar observar o que acontece com a hipótese da equação de Bernoulli. Vemos que a equação de Bernoulli prevê a altura do jato pelo tempo como sendo constante, já que ela não inclui termos dissipativos. Contudo, a análise experimental mostra claramente que esse não é o caso, havendo, por exemplo, essa descida desses pontos devido à dissipação. Além do mais, no gráfico da altura do jato versus a diferença de altura, vemos que a equação de Bernoulli prevê uma altura de jato que varia linearmente com a diferença de altura entre os recipientes. Enquanto isso, a experimentação revela algo muito distoante. É levemente concordante quando as dimensões são pequenas. Isso não funciona, a equação de Bernoulli não funciona, pois ela assume que o fluxo é estacionário e não considera efeitos dissipativos. Portanto, essa hipótese é falsa. Usaremos, então, as equações de Navier-Stokes para modelar o fenômeno. As considerações da equação de Navier-Stokes são fluidos netolianos, nos quais a tensão tangencial é proporcional ao gradiente da velocidade, é consideração da compressibilidade dos fluidos, como o ar, que é a transmissão mecânica do sistema. Ela é válida para fluidos turbulentos e análise das variáveis. Contudo, uma complicação desse modelo é a solução numérica das equações que deve ser feita. É um desafio e tanto resolver as equações de Navier-Stokes. Os senhores devem saber. Essas são as equações de Navier-Stokes. Eu gostaria de explicar um pouco sobre elas. Que, primeiramente, esse termo aqui que eu estou apontando, o primeiro termo do lado esquerdo da equação, ele é apenas a densidade multiplicada pela derivada material. Acho justo falar o que é a derivada material em mecânica dos fluidos. Então, quando queremos observar a mudança de alguma grandeza do sistema, temos que considerar como uma região de um volume de controle muda com o tempo. Contudo, por estar em um escoamento, ela também muda no espaço. Para considerar essa mudança no espaço, assim como a mudança do tempo, fazemos o produto da velocidade com o gradiente da velocidade. Isso interpreta-se como a velocidade na direção do maior crescimento desta. O que é relevante para o estudo de um fluido com uma maior acurácia. Essa segunda parte aqui é apenas uma equação de continuidade. E falaremos dela quando discutirmos um dos parâmetros relevantes, que é o diâmetro dos tupos. Sobre as condições de contorno da equação de Navier-Stokes, vocês podem ver que esse termo, nesse gradiente, corresponde à pressão. Falando dele agora, esse primeiro termo aqui é uma matriz, cuja diagonal são os três componentes da pressão, termo correspondente à viscosidade, e esse correspondente à viscosidade atuando no campo de velocidade. Esse último termo são forças por unidades de volume que podem surgir. No caso, são forças de campo, como a gravidade. Tendo falado brevemente sobre as equações, a motivação para elas é a conservação de quantidades, como o momento angular, o momento linear, a energia e a massa. As condições de contorno, nesse caso, serão dadas pela seguinte. Esse termo que corresponde à pressão, quando avaliado na ponta aqui do jato, tem que ser igual à pressão atmosférica. Pois é nela que o sistema está imerso. Como eu citei como complicação a resolução das equações de Navier-Stokes, usamos o método dos elementos finitos. Usamos, então, o programa CONSUL, que, inclusive, com ele foi gerado aquele GIF que estava no início da apresentação. Aqui está outra simulação feita no CONSUL, lembrando que o CONSUL considera as equações de Navier-Stokes. E podemos ver nessa representação, nas regiões de cores mais quentes, é onde a velocidade do fluido é maior. Vemos, por exemplo, a região do jato e a região mais baixa. Com isso, e com os dados que obtivemos do tracker, podemos comparar a teoria e o experimento, o que é essencial para o método científico. Experimentação controlada. Dessa vez, voltamos ao mesmo gráfico. Aqui está a previsão do modelo de Bernoulli. Aqui estão os dados experimentais. E com a análise das simulações do CONSUL, podemos traçar essa reta, que concorda muito bem com os dados do experimento feito pelo tracker. Portanto, desde já, já sabemos que a hipótese de Navier-Stokes e sua simulação é muito mais válida do que a equação de Bernoulli, devido às condições que a equação de Bernoulli não considera. Entre as quais, uma das principais é a viscosidade e o fluxo não ser estacionário. Logo, desse gráfico, concluímos também que quanto maior a diferença de altura entre os recipientes, maior é a altura atingida pelo jato d'água. E esse é um parâmetro relevante do sistema. Aqui está outro gráfico. E é interessante comentar sobre o comportamento oscilatório que esse gráfico possui. O seguinte, lá em cima, de novo, está a previsão de Bernoulli, errada. Acredito que seja possível acompanhar uma reta azul, que passa aqui e acompanha essa curva. E ela representa a simulação feita no CONSUL, a partir das equações de Navier-Stokes. Contudo, um aspecto muito importante desse gráfico é estudar o porquê desse comportamento dessa região aqui. E isso influencia diretamente na altura do jato. Primeiramente, fica bem claro que o fato dessa curva, dessa curva não, dessa coleção de pontos estar descendo no que diz respeito à altura do jato, significa que há dissipação no sistema. Essas dissipações não são consideradas pela equação de Bernoulli, mas são consideradas pela equação de Navier-Stokes. Então, mais uma vez, concluímos que a viscosidade do fluido e fatores de correção que surgem por causa dos diâmetros dos tubos influenciam na força de arrasto e, portanto, na altura máxima do jato, tornando-se mais um parâmetro relevante. Além do mais, na ponta do jato, percebemos um escoamento turbulento, caracterizado pelas dispersões de pontos e pela variação brusca de variáveis hidrodinâmicas num curto espaço de variação de seus parâmetros. Isso se traduz nesse zigue-zague dos pontos experimentais coletados. Eu gostaria de ressaltar sobre as incertezas experimentais. As incertezas experimentais, elas são devido ao uso do tracker e, portanto, não dizem respeito a nenhum elemento de medição, a não ser, claro, a fita métrica citada, que possui graduação de 1 milímetro. É a conclusão. Fizemos primeiro uma observação do fenômeno e aqui vou fazer uma síntese de tudo o que eu disse. Na observação do fenômeno, propusemos uma metodologia experimental detalhada e, a partir dessa metodologia, criamos um método seguro de inferir as variáveis do sistema. Tendo inserido as variáveis do sistema, fizemos esses gráficos e partimos para a hipótese. Na hipótese falsa, mostramos a equação de Bernoulli, deduzimos uma expressão nela e, com isso, chegamos a uma previsão que não concordou com os experimentos, de maneira alguma. Então, fizemos uma nova hipótese, dessa vez sobre a equação de Navier-Stokes e, por fim, uma experimentação controlada mostrou ser válida a hipótese feita, havendo concordância com os experimentos. Por fim, agora, eu gostaria de explicitar a resolução do enunciado, que se dá pela listagem dos parâmetros relevantes como o enunciado pede. Os parâmetros relevantes. A diferença de altura entre os compartimentos A e C, o compartimento A é o de cima, o de C é o de baixo. Por exemplo, para maximizar a altura do jato, é proveitoso que o compartimento do meio esteja tão próximo do compartimento de cima quanto possível, para que não haja perda por causa da energia potencial gravitacional. Ao mesmo tempo que, se o de baixo estiver muito afastado, a velocidade que a água ganha no começo introduz uma energia maior no sistema. O diâmetro dos tubos também é um parâmetro relevante por causa daquela segunda parte das equações de Navier-Stokes, que é a equação da continuidade. Por causa da equação de continuidade, um diâmetro maior nos tubos, principalmente no bocal de saída, gerará um jato mais alto. Além do mais, a dimensão dos compartimentos influencia na duração do jato de água. Um compartimento que enche muito rápido, talvez possua um jato de água que não tem tempo de atingir a sua altura máxima e de se estabilizar nela. Por fim, ressalto a conclusão e o método científico foi executado. Muito obrigado. Agora o time oponente tem dois minutos para as suas primeiras perguntas. É, certo. Bom dia, meu nome é Gabriel Trigo. Eu vou fazer algumas perguntas e eu gostaria que você respondesse brevemente com sim ou não, se possível. Você variou o material da mangueira? Desculpa, pode repetir, por favor. Você variou o material da mangueira? Da mangueira? Sim. Não. Ok. Você variou o diâmetro da mangueira experimentalmente? Sim, foram citados nos experimentos os usos de mangueira de um centímetro e um centímetro e meio e dois milímetros. Ok. Bom, o jato de água da sua fonte ele é perfeitamente vertical ou ele é um pouco inclinado? Não, ele inclina um pouco. Certo. Bom, você calculou o número de Reynolds? O número de Reynolds é característico de um escoamento turbulento. A turbulência foi analisada por outros parâmetros. Sempre turbulento? No escoamento dentro dos tubos é laminar, mas na ponta tem uma turbulência. Certo. Mas qual é a ordem de grandeza do número de Reynolds? O número de Reynolds no tubo deve ser da ordem de grandeza de acredito que 1.500. Quais foram os limites de altura que você usou para a sua fonte? O limite inferior e o superior? Desculpa. Qual foi o limite de altura que você usou para a sua fonte? Tipo, a diferença de altura. Naquela montagem, primeira montagem fixa é uma altura de aproximadamente 50 centímetros e naquela montagem móvel variamos. Obrigado. Bom, você variou a viscosidade do líquido ou o líquido utilizado? Colocamos em alguns momentos aditivos para variar a viscosidade. Certo. Bom, na sua montagem experimental acredito que você mostrou que os canos eram meio tortos. Isso não aumenta a dissipação de energia no seu sistema? Sim ou não, por favor? Aumenta a dissipação e por isso aquela montagem experimental foi mais usada para caracterizar a altura máxima. Certo. A vertical. Você variou a espessura externa do tubo? Não o diâmetro interno. O diâmetro externo? Não. Certo. Qual o fator que você julgaria mais relevante na altura atingida pelo jato? O fator mais relevante é a diferença de altura entre os compartimentos. Ok. Quais foram os parâmetros que você variou experimentalmente? Todos os parâmetros? A diferença de altura entre os compartimentos, o diâmetro dos tubos, a viscosidade, como disse. Certo. Ok. Acho que é isso só. Muito obrigado. Agora o time oponente tem três minutos para preparar a sua apresentação. Obrigado. 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 Então, a partir de agora, o time oponente tem três minutos para fazer a sua apresentação. Certo. Novamente, bom dia a todos. Meu nome é Gabriel Trigo, sou do grupo Using Boltzmann e hoje eu vou fazer a oposição do número 4, Fonte de Heron. Certo. Primeiro, sobre a análise teórica da equipe relatora. A gente pode citar uma boa explicação do fenômeno no qual ele explicou o que é cada recipiente e por que o fenômeno do jato de água ocorre e nós achamos que isso facilitou a compreensão do problema. Além disso, ele explicou de maneira didática por que a equação de Bernoulli é inválida. Ele explicou que inicialmente é parcialmente válida porque tem pouca dissipação de energia, mas após uma certa diferente altura as dissipações de energia começam a ser muito importantes então a equação de Bernoulli é inválida. Nós gostamos muito disso também. E ele fez uma boa análise quantitativa utilizando a equação de Navier-Stokes. Ele mostrou uma ótima compreensão do que cada um dos termos da equação de Navier-Stokes representa e ele explicou isso muito bem. Sobre pontos negativos da teoria. A gente pode citar que o método da solução numérica da equação de Navier-Stokes não ficou muito claro para a gente. Acredito que ele passou por isso um tanto rápido. E ele não mostrou como os parâmetros relevantes iriam afetar a altura do jato na sua equação. Eu senti falta dele utilizar a equação para analisar as letras que aparecem na equação para ver como a altura do jato iria variar à medida que os parâmetros relevantes variam. E a gente acredita que ele não variou, ele não levantou todos os parâmetros relevantes. Algo que a gente poderia citar, por exemplo, diâmetro externo do grupo, do diâmetro externo do tubo que afeta a capacidade dele de expandir e afeta a altura do jato. E ele também não variou o material do tubo e nem o líquido que foi utilizado. A gente acha que isso poderia ter sido um pouco melhor. sobre a análise experimental, ele explicou bem a metodologia experimental dele e os materiais que ele usou e ele apresentou uma boa montagem experimental. Ele também apresentou várias fotos que deu para ver direito como ele montou, como ele tirou os dados, etc. E ele explicou bem como ele obteve os erros dos gráficos dele. Sobre os pontos negativos, a gente pode citar um baixo enfoque experimental em relação à teoria. A gente acha que ele ficou bem mais tempo na teoria e ele falou mais dos parâmetros relevantes na teoria do que variar eles de fato experimentalmente. Um exemplo disso é o diâmetro do tubo. Ele falou que é importante, mas a gente não viu ele variar experimentalmente. E ele apresentou alguns gráficos que eram meio densos de pontos e, portanto, de difícil visualização. A gente também acha que ele não variou novamente todos os parâmetros relevantes experimentalmente, como, por exemplo, a densidade do líquido, características do tubo, etc. Bom, sobre o fight, eu gostaria de discutir sobre o tipo de fluxo, se é laminar ou turbulento, como você obtém isso. Eu também gostaria de discutir sobre o fato do tubo ser inclinado, sobre a oscilação da altura do jato, que é possível ver nos gráficos dele. Eu queria também debater outros gráficos que ele mostrou e eu queria debater a importância também de outros parâmetros relevantes que não foram apresentados. Então, agora, eu gostaria de chamar a equipe relatora para o fight. Você poderia colocar seu computador, por favor? Vamos agora para 10 minutos de discussão entre o oponente e o relator. muito obrigado. Então, eu gostaria de começar esclarecendo sobre a variação do parâmetro de densidade. Quando você me perguntou, nas perguntas se eu varia a viscosidade, eu disse que eu acrescentei algumas substâncias, como, por exemplo, maisena, para variar também a densidade. Certo. Essa variação de densidade, só de você acrescentar alguma substância, ela seria, tipo, relevante para você observar uma variação considerável da altura do jato? Depende do quanto você considera. Claro que existem casos limites. A experimentação com óleo e com outros líquidos, ela foi feita apenas na amplitude teórica. Certo. Mas, então, você teria algum gráfico? Você mencionou que você adicionou alguns materiais para mudar a densidade. Você teria algum gráfico sobre isso? Não. O gráfico que temos é aquele, pois acreditamos ser o parâmetro mais relevante. Eu gostaria de falar sobre o método de resolução. Você criticou isso. como as equações de never-stokes, isso eu citei nas minhas considerações, elas são de dificílima resolução analítica, nem existindo uma solução geral, colocamos no programa console que, por exemplo, gerou esse GIF que você está vendo, essa simulação. E o método de resolução usado é o método dos elementos finitos, que consiste em colocar, traçar graficamente pontos no fluido e segui-los, ao invés de fazer uma solução de cada ponto no fluido. Certo. Essa é a resolução. Não, sim. Agora eu entendi melhor. Eu só achei que você passou um pouco rápido na apresentação, não consegui compreender direito. Você poderia voltar para o seu gráfico de diferença de altura em função do tempo? Claro. Eu gostaria de discutir um comportamento dele. Em função do tempo, não da diferença entre o tempo. Acredito que seja próximo. Sim, isso daí. Bom, sobre esse comportamento oscilatório, por que você acha que isso ocorre? Isso ocorre pela presença, porque é um escoamento livre. Dentro dos tubos a gente tem o que chamamos de escoamento fechado, existe um canal que delimita o fluido, mas lá na ponta do jato, como você pode saber, é um escoamento livre que é caracterizado pelo regime turbulento do ponto mais alto. E também isso explica um ponto negativo que você citou, que eu acho importante falar. Você falou sobre a quantidade de pontos nesse gráfico, mas ela acontece justamente por causa da variação rápida desses parâmetros no tempo. Então, ela é justificável sim. Certo. Bom, eu gostaria de analisar uma coisa. Bom, você não concorda que o fato do jato ser vertical também não causaria a água cair nela mesma, assim, variando a altura do jato? Com certeza. Por isso que, nas montagens experimentais, acho justo voltar para o que você vê. Você fez inclinado, é isso? Ele não é inclinado, mas ele é ligeiramente, acaba sendo inclinado, mas não suficiente para alterar a altura. Certo. Você pode voltar novamente para o gráfico? O gráfico? Ok. A diferença de altura, ela seria relativa ao nível da água em cada recipiente, não seria? Seria relativo, sim. Sim. Então, você não concorda que à medida que os recipientes são enchidos e esvaziados, essa diferença de altura varia? E por isso que esse gráfico diminui a altura do jato? Você citou que era a participação de energia. Não sei se eu concordo com esse ponto. É, nesse caso, podemos pensar também em pressão como sendo densidade de energia potencial. Então, quando você varia a altura, tem uma energia percorre o sistema e ela acaba sendo dissipada. Você está de acordo. Tá, ok. Mas você concorda que à medida que os recipientes são esvaziados e enchidos, a diferença de altura que entra na sua forma varia? Mas, na montagem experimental que fizemos, a segunda, que tem os tubos soltos, muitas vezes, essa diferença de altura é pouco relevante. É pequena, você disse? Não é pequena, mas ela não é relevante no começo. Eu disse durante a relatação que um fator importante é a dimensão do compartimento, porque tem uma hora que o jato cessa. É justamente por isso que você disse. Mas isso é um comportamento do final do fenômeno. Ok. E eu também gostaria de discutir mais uma coisa. Nos seus gráficos, qual altura exatamente você utilizou para colocar no seu gráfico de altura do jato por diferença de altura? Foi a altura máxima, a altura média? Isso não ficou tão claro? Ah, sim. Foi a altura máxima do jato, mais medida a partir do plano horizontal mais baixo do compartimento de cima. Certo. Bom, você pode voltar para o seu gráfico de altura do jato por diferença de altura? Agora. Por diferença... O que tem a nova curva teórica? O próximo, sim. Eu gostaria de discutir alguma coisa, uma coisa específica. Enquanto isso, eu gostaria de falar sobre a dificuldade de apresentar explicitamente como cada... Isso foi o que você falou na exposição. Como cada variável afeta. Porque a resolução das equações na Vera Stokes é numérica, feita pelo programa que já nos disponibiliza uma simulação. Não, sim. O que eu quis dizer é que eu acredito que você poderia ter variado mais parâmetros relevantes experimentalmente. Como, por exemplo, o diâmetro do cano, você citou que era relevante. Você variou isso experimentalmente? Sim. E você mencionou que você obteria um jato com maior diâmetro, você obteria um jato de maior altura. Isso foi, de fato, confirmado? Um jato de maior diâmetro, um jato de maior altura? Sim. Isso foi confirmado experimentalmente? No que diz respeito ao diâmetro desse tubo aqui, que variamos a metodologia experimental como tem os diâmetros, ele mais fino gera um jato mais alto pela equação de continuidade. Mais fino gera um jato mais alto? Isso por causa das equações de continuidade que tanto existem na hidrodinâmica clássica quanto na Verstokes. Certo. Novamente, eu gostaria de voltar ao ponto. Você verificou isso experimentalmente? Você falou que variou o diâmetro do tubo. Você verificou se um tubo mais fino iria, de fato, gerar um jato menos alto? Um tubo mais fino gera um jato mais alto. Mais alto? Sim. Desculpa, eu falei errado. Desculpa. Mas, então, novamente, você tem algum gráfico sobre isso? Você variou experimentalmente? Não, não temos a variação experimental, sim, aqui no slide. Certo. Então, você poderia voltar para o gráfico anterior? Ah, acho que está. Exatamente. Bom, a gente pode ver que a inclinação da sua reta vai diminuindo à medida que o tempo passa. Essa curva, ela é uma assíntota ou ela cresce para sempre? Então, o que acontece é que esse sistema não funciona perpetuamente. Então, é difícil definir o conceito de assíntota nesse caso. Contudo, à medida que a diferença de altura vai aumentando, você pode observar que a altura do jato aumenta. Se é uma assíntota, isso vai depender do tamanho dos compartimentos, que é um parâmetro relevante que eu citei. Ah, bom, mas, por exemplo, se eu continuar variando a diferença de altura para cima, sempre, esse gráfico, ele cresce monotonicamente ou você acha que ele tem um máximo, um pico de altura? Então, a questão do crescimento monótono, seria justamente de uma reta em que a derivada é constante. O crescimento, você pode ver aqui mesmo, não é monótono nem é de se esperar ser monótono. Não, é por crescer monótono. Acho justo fazer um comentário se a gente continuar essa diferença de altura. O que é que ia acontecer? Uma diferença de altura maior faria com que o fluido se deslocasse mais do sistema. E esse maior deslocamento do fluido no sistema geraria mais perdas de energia. Certo, mas acho que, ao mesmo tempo, você teria uma energia potencial inicial muito maior. Então, acho que a diferença de altura do jato cresceria para sempre. Por exemplo, se você fosse para sempre aumentando, eu acho que o coeficiente angular desse gráfico é sempre positivo. Você concorda? Então, se a altura do jato for crescer para sempre, a velocidade de saída no cano, ela vai ficando arbitrariamente alta por uma questão de conservação de energia potencial gravitacional. Isso não acontece porque, mais uma vez, você citou da oposição entre as forças de arraste, dissipação e a energia potencial que adquiriríamos. Quando você equaciona isso, você obtém soluções que preveem que essa altura ela varia conforme as capacidades máximas do sistema. Certo. Não crescendo para sempre, portanto. Bom, então, agora passando para os pontos experimentais nesse gráfico, a gente vê, tipo, três regiões muito bem definidas que, inicialmente, seus pontos estão sempre acima da curva, depois você tem seis pontos consecutivos abaixo da curva e depois volta a estar acima da curva. Você tem alguma explicação qualitativa de por que isso ocorre? Uma explicação? Qualitativa? Alguma explicação qualitativa de por que isso ocorre? Poderia ter sido, por exemplo, devido a alguma inclinação na mangueira que não foi contabilizada? Não, eu acredito que, se fosse isso que você disse, poderia ser mais um fenômeno estatístico. Caso fosse inclinação de mangueira e esse comportamento não tenderia a ser alternado dessa maneira. O que é importante ressaltar é que esses pontos experimentais, eles obedecem uma estatística. Ou seja, na distribuição padrão, por exemplo, você tem que, dentro de um desvio padrão que foi considerado para a feitura dessas barras de erro, tem uma probabilidade de cerca de 67% dos pontos coincidirem com a reta teórica, que é aquela região central da gaussiana, que é uma dispersão. Então, estatisticamente, isso é explicável, sim. Certo. Bom, você mencionou que você tinha obtido a ordem de grandeza do número de Reynolds. Você calculou, de fato, esse número? Você calculou o número de Reynolds? Não calculei, eu tive que pensar na hora, mas a turbulência, repito, foi analisada por outros parâmetros, entre os quais a presença dessa curva. Você acha que o fato dessa curva ser oscilatória confirma que o seu fluxo é turbulento? Confirma que no topo do jato é o característico de canal livre que faz turbulento. Certo. Eu acho que eu não concordo com isso. Eu acho que o fluxo no seu sistema especificamente poderia ser laminar, principalmente pelo fato de que você usou uma mangueira, que você mesmo falou que era de diâmetro de 2 milímetros. Eu acho que essa oscilação pode ser causada por outros fatores que não fluxo turbulento. O que acontece na mangueira, eu inclusive falei, o fluxo tende à laminaridade, mas no limite do escoamento livre na ponta do jato, há parâmetros que geram turbulência. Por isso desse comportamento, porque esses pontos são referentes à ponta do jato, à altura máxima, feita pelo tracker. Certo. Mas então o comportamento do seu líquido na mangueira é laminar? Ok, obrigado. Agora o time oponente tem um minuto para as suas considerações finais. Bom, eu gostaria de agradecer a todos primeiro. Eu gostaria de falar que eu acredito que a análise quantitativa da equipe relatora foi muito boa, gostei muito da apresentação. Contudo, eu achei que ficou de fato faltando ele ter um foco maior nos experimentos. Acredito que ele só mostrou dois tipos de gráficos que são a altura do jato por diferença de altura e a altura do jato em função do tempo. Eu acredito que existem inúmeros mais parâmetros relevantes que poderiam ter sido variados experimentalmente e não foram, como, por exemplo, características do líquido, características da mangueira. Eu também acho que ele devia ter calculado o número de Reynolds para certificar o tipo de fluxo que ocorre na mangueira dele. E, bom, acho que é isso. Obrigado. Vamos agora para o time avaliador que tem três minutos para as suas primeiras perguntas. Boa tarde, meu nome é Gabriel, eu sou da equipe 11 de preto, vou avaliar o problema 4, fonte de arombo. Boa tarde. Primeiro, para a equipe relatora, a capilaridade influencia no seu fenômeno? Influenciando o limite que o tubo é muito fino, não chegamos a considerá-la por causa dos diâmetros do tubo. Ok. Você considera relevante para tubos de 2 milímetros, como, por exemplo, que foi observado dele? Bom, eu acredito que capilaridade seria relevante se você tivesse um sistema que não tem fluxo de água. Como tem fluxo de água, eu acho que os efeitos da água subir por capilaridade passam a ser irrelevantes. Ok. Você desconsiderou as perdas por dobras, T's, por exemplo, que eu vi pela sua montagem experimental pela foto que tinha várias dobras nos canos. Você desconsiderou isso? Você diz a dobra da mangueira? É. Desconsideramos. Ok. Você acha que pode ser desconsiderado? Que é irrelevante? E você? Eu discordo. Eu acredito que as dobras elas causam uma modificação da velocidade e, portanto, dissipam energia. Ok. Você, para a equipe relatora, qual você considera que é o parâmetro dissipativo mais importante em todo o sistema? É a viscosidade. Você concorda? As forças, as forças de, acredito que seja por razão da tensão de cisalhamento. Ok. que depende da viscosidade. Sim. Sobre, você analisou vorticidade na sua análise teórica? Exige vorticidade. Se tivesse com slide, inclusive, poderia ter mostrado. Mas a vorticidade é a mais importante em Bernoulli, porque, quando não há vorticidade, é quaisquer dois pontos no fluido vale Bernoulli, a não ser, não precisa ser na mesma linha de corrente. Mas, como não usamos Bernoulli, a vorticidade só foi detectada experimentalmente nos cantinhos do recipiente. como é típico de fluidos que passam em cantos de recipientes. Você disse que não variou a espessura da mangueira, ou seja, o raio externo. Você considera isso um fator relevante? Não considero. Você considera? Eu considero. Eu acho que afetaria a rugosidade relativa da mangueira, que é definida como a rugosidade da mangueira dividida por seu diâmetro. E a flexibilidade das mangueiras, você considera um fator relativo? O importante é a equipe apresentadora. você diz a flexibilidade apenas no limite em que o escoamento na mangueira deforme o tubo. Mas como isso não aconteceu nas nossas montagens, não foi relevante. Ok, você considera relevante? Eu acho que a flexibilidade da mangueira depende do raio externo. Eu acho que se você utilizasse uma mangueira de raio externo maior, ela seria menos flexível e, portanto, a altura do jato seria menor. Ok. Você disse que não analisou o número de Reynolds, certo? Certo. Se você fosse analisar, como você analisaria? Usando a equação, mediríamos a velocidade com o tracker também, usando o corante e os outros parâmetros temos tabelados. Ok, muito obrigado. Obrigado. Agora o time avaliador tem dois minutos para preparar a sua apresentação. Obrigado. 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 Alô. Sobre a equipe relatora, podemos ressaltar como pontos positivos da análise teórica um bom uso de mídias com fotos e esquemas ilustrativos, como, por exemplo, as fotos do tracker e várias fotos que demonstram a realização do fenômeno, além do GIF do início, muito interessante. Analisa também o modelo simplista de Bernoulli e mais preciso, como, por exemplo, o de Navier-Stokes, que foi analisado com a explicação didática de ambos, facilitando o entendimento do problema para todos. Como pontos negativos, ele analisa quantitativamente as perdas energéticas do sistema, especificando, por exemplo, essa vem da rugosidade das mangueiras, essa vem do fator de atrito entre a mangueira e o cano, entre a mangueira e a água e esses tipos de coisas. não envolve em sua análise quantitativa parâmetros relevantes, como, por exemplo, o diâmetro, o material das mangueiras e a tensão de cisalhamento, que é um conceito que eu gostaria de abordar um pouco mais depois. Sobre a análise e a metodologia experimental, teve uma boa montagem experimental, precisa e eficiente, que facilita a variação de altura. Também teve um bom método de coleta de dados, com o programa tracker, e teve a repetição de experimentos no âmbito de minimizar os erros, algo muito importante. Teve gráficos sem fitting, por exemplo, no slide 7, e gráficos poluídos que dificultam a visualização com a presença de muitos pontos, o que torna difícil ver a reta teórica e, por exemplo, não varia de modo abrangente parâmetros relevantes, como, por exemplo, o diâmetro e o material das mangueiras, que são fatores muito relevantes e que não foram... O diâmetro foi variado, me desculpe, mas o material das mangueiras não foi variado, a espessura da mangueira também não, e não quantifico o número de Reynolds. Sobre a equipe opositora, questionam profundamente possíveis variáveis na equação de Navier-Stokes, demonstra bom conhecimento do problema, questionando a não variação de parâmetros relevantes, com pontos negativos, não explicita como o regime de fluxo afeta a análise quantitativa e introduz conceitos sem defini-los, como, por exemplo, a tensão de desalheamento. Como o FITE foi dinâmico, com a abordagem de diversos princípios físicos atrelados ao fenômeno e bom conhecimento teórico de ambas as equipes. Sobre as perguntas, a diminuição da altura do jato, a equipe relatora disse que é por causa de perdas de energia, que foi propositora sobre a diferença de altura. Nossa opinião também é da diferença de altura, porque a altura do jato, do recipiente intermediário, vai diminuir e a do inferior vai subir. então a diferença de altura será relevante e causará uma diminuição. Sobre a diminuição do diâmetro do tubo, a equipe relatora disse que o jato seria mais alto, a equipe opositora disse que o jato era mais baixo e concordamos com a equipe opositora, pois o atrito afetará mais diâmetros pequenos, ou seja, as regiões centrais do tubo terão uma velocidade menor. Ok, obrigado. Agora o time relator tem dois minutos para as suas considerações finais. Olá, muito obrigado a todos. Primeiro, obrigado às duas equipes. Gostaria de fechar alguns pontos. Primeiro, ambas as equipes, tanto opositora quanto afaleadora, falaram da não análise qualitativa de alguns parâmetros relevantes e como eles isoladamente interferem no problema. Então, isso é uma possibilidade que existe por causa do uso das equações de Navaristo, cuja solução é numérica com o uso de métodos de elementos finitos com o programa console. Além do mais, já foi esclarecido sobre a poluição dos gráficos que é devido ao escoamento de canal aberto que tende a ser turbulento na ponta do jato. Sobre o material da mangueira, o material só seria relevante no limite em que a mangueira fosse hidrofóbica. Como a própria equipe opositora disse, quando há uma velocidade, a capilaridade e efeito de adesão entre o líquido e a mangueira já não são muito relevantes. Entre mais, é isso, muito obrigado. Vamos então para as perguntas do júri, vou pedir então para os jurados as perguntas curtas e que permitam respostas curtas que a gente combinou. Vamos lá, começar com o Gustavo. Primeiro, para a equipe relatora, você falou que a equação de Navaristo só pode ser usada quando eu tenho um líquido que é newtoniano e você adicionou maisena no seu líquido. Como você resolveu? Eu, no caso, falei umas considerações que a Navaristo aborda, mas, adicionando pouco maisena a ponto de mudar a viscosidade, ela não entra em um regime consideravelmente newtoniano a ponto de que o modelo quebra. Para a equipe relatora, como vocês fariam a confrontação teórica-experimental se vocês não tivessem acesso a um software de simulação? Então, tentaríamos um modelo mais simplificado como equação de Poisson, mas ela também assume regime estacionário, então não seria tão preciso quanto pudermos fazer com o software. Para a equipe opositora, vocês insistiram bastante ali no finalzinho na parte de tensão de cisalhamento. O que vocês querem dizer por isso? Tensão de cisalhamento é a resistência que um fluido tem, a reação que um fluido tem há tentativas de deformação dele, um sólido também, e eu acredito que isso causa perdas por causa de atrito nos tubos. Por exemplo, a tensão de cisalhamento causa uma mudança no perfil de velocidade e afeta e afeta as forças de viscosa no tubo. Para a equipe relatora, você sabe me dizer qual é a equação que descreve aquele seu gráfico de diferença de altura pela altura de vazão? Ah, aquele que sobe e fica oscilando? O teórico. É, eu vi essa equação durante o experimento, mas acredito que tem a ver com o logaritmo, não lembro exatamente a expressão dela. Para a equipe relatora, como é que você fez para validar o resultado da sua simulação? Por que eu posso acreditar no resultado da sua simulação? Pode-se acreditar no resultado dela, que é um resultado teórico, é o nosso resultado teórico, porque ela possui em seu sistema justamente as equações de Navier-Stokes e trabalha com método de elementos finitos que acredito que seja confiável. E a gente inseriu os parâmetros corretos. Uma pergunta para a equipe relatora. O que é o campo de velocidade e os gradientes de velocidade? O campo de velocidade é um campo vetorial que determina a velocidade de um ponto do fluido em determinado tempo. Seria uma função das coordenadas do fluido XYZ, por exemplo. E o outro gradiente de velocidade seria um outro campo que diria como esse campo de velocidade altera mais em uma direção ou em outra. Ou seja, é uma medida da região direção e espaço que esse campo de velocidade cresce mais alto. Ela tenderia a ficar maior na ponta do jato e embaixo como mostrado em um gráfico do consul que tem umas regiões em vermelho. Para a equipe avaliadora, vocês criticaram o fato deles não terem isolado quantativamente as perdas energéticas. Como que vocês fazem essa análise quantitativa de cada elemento que gera perda energética no sistema? Eu realizaria uma correção para a equação de Bernoulli e encontraria uma função para a tensão de desalhamento além para as perdas menores que são as expansões contrações e modificações no fluxo, por exemplo, dobras e cotovelos. Essa função para a tensão de desalhamento pode ser encontrada como equação de Darcy-Weishbach que foi resolvido por Colliburg. Então, se você fizer uma análise desses valores, você vai conseguir uma medida muito precisa, além de considerar as perdas pela gravidade pois nosso cano é vertical. Para a equipe relatora, por que você não apresentou para a gente os dados com a Maisena e os outros dados que vocês falaram que tinham? Ah, sim. A gente fez a comparação teórica experimental para citar os parâmetros relevantes, só que acreditamos que pelo tempo da apresentação aquele gráfico era o mais importante. Isso foge um pouco do escopo do problema que era analisar a altura do jato. Obrigado. 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 Eu queria perguntar para as três equipes brevemente. Se eu aumentar a temperatura no experimento, eu queria saber o que vocês acham que vai acontecer com a viscosidade do líquido e com a altura do jato d'água. A viscosidade vai diminuir e a altura do jato vai aumentar com o aumento da temperatura. Eu concordo com o Apecavaliador. A viscosidade diminuiria e, portanto, a altura aumentaria, concordando com as duas. Eu queria fazer uma pergunta para a equipe relatora que vocês colocaram a equação de navio Stokes e lá aparece várias vezes o operador NABLA. Eu queria que vocês me falassem um pouco melhor sobre ele e, mais especificamente, eu queria saber qual a visão, como você pode interpretar intuitivamente a operação do divergente. Então, o divergente, primeira expressão matemática, é a soma da derivada do vetor em cada componente espacial. esse é o operador NABLA que aparece, e a interpretação dele é seriam fontes de sorvedouros, por exemplo, porque sabe-se que o fluxo de água é contínuo. No caso, fazendo a analogia eletromagnética com a lei de Gauss, por exemplo, temos que uma carga elétrica representa um ponto do qual surge um campo elétrico. Portanto, o divergente do campo elétrico existe e tem o valor que é a densidade de carga, proporcionada à densidade de carga. Então, nesse âmbito, o divergente nas equações de navegares torxicos corresponde precisamente a isso. É um operador diferencial que explicita esse comportamento de funções, no caso, o campo de velocidade. Respondi à pergunta? Voltando a uma questão no FITE, a equipe relatora pode me definir o que é uma função monótona e ao podente comentar? Se concorda? Uma função monótona é uma função que apenas cresce. Ela não fica constante nem estritamente monótona. Estritamente monótona, ela não fica constante. Mas, no caso do FITE, a gente acabou usando a função monótona como uma função que cresce no mesmo ritmo sempre. Talvez não tenha sido o linguajar matemático mais preciso, mas foi nesse sentido da derivada ser constante que, pelo menos, foi o que eu pensei quando eu disse. Acredito que houve uma certa confusão no FITE por função monotonicamente crescente. Eu queria justamente falar uma função. Se ela cresce para sempre, ou seja, uma função que tem um pico não é uma função monotonicamente crescente. Eu não queria denotar coeficiente angular constante. Eu só queria denotar que crescesse para sempre. A equipe relatora disse que diminuir o diâmetro ia aumentar a altura do jato. Por quê? Isso é uma expressão da equação de continuidade. Considerando a água, no limite da água ser incompressível, que é bastante válido para as velocidades características de escoamento, muito inferiores à velocidade do som na água, podemos considerar algo incompressível. Então, temos aqui a equação da continuidade. e é o que acontece. E há, obviamente, um limite em que isso vale, claro. Para a equipe avaliadora, durante o fight, eles acabaram discutindo o gráfico de altura do jato por tempo. Como vocês explicariam aquela queda para tempos no decorrer do tempo? Assim como foi explicitado na minha apresentação, a altura de um dos recipientes vai diminuir, enquanto que a do recipiente que está inferior vai aumentar. Então, a diferença dos níveis da água vai mudar. Então, vai haver uma queda na altura do jato devido a essa diferença de altura variada. Sobre o diâmetro da mangueira, a equipe oponente e a avaliadora questionaram sobre o diâmetro menor ou a altura ser maior. Ele, então, expressou a equação da continuidade errada? Não. É que o ponto, nesse caso, eu acredito que a equação de continuidade não é a única coisa que tem que ser analisada no caso de você variar o diâmetro da mangueira. Eu acredito que, variando o diâmetro da mangueira, você iria variar inúmeros fatores entre eles. as perdas, por exemplo, por atrito nos canos e eu acredito que, por um diâmetro maior, você teria uma maior altura do jato. Eu concordo com a equipe opositora. Uma pergunta para os três equipes. Em condições de uma menor gravedade, a altura do jato seria maior ou menor? Condições de gravedade. Se muda a gravedade da pressão atmosférica. No caso da pressão atmosférica. Desculpa. Mudar a pressão atmosférica só? Isso. Não variaria por causa que a pressão inicial e final do sistema vão ser iguais. A pressão quando está entrando vai ser igual à pressão quando está saindo. Eu não entendi a pergunta. Você pode responder? Você pode fazer ela de novo? Nas condições em que mude a pressão atmosférica. Pressão atmosférica? Isso. Como a equipe avaliadora falou, se a pressão entre o recipiente de entrada e de saída for igual, acredito que não iria alterar o fenômeno. concordamos. Para a equipe oponente, vocês comentaram sobre o diâmetro externo do tubo mudar a rugosidade relativa. De que maneira isso afetaria o resultado do experimento? Bom, eu acho que mudar o diâmetro externo do tubo afeta a capacidade do tubo de se distorcer e, portanto, afeta o parâmetro rugosidade dele. Eu acredito que para um diâmetro externo maior, você teria maiores perdas e, portanto, menor a altura do jato. Eu queria perguntar para a equipe relatora, você acha que tem algum limite que você possa tomar no modelo de vocês que vai chegar na equação de Bernoulli? Porque nos gráficos de vocês, parecia que os pontos de ΔH mais baixo já se aproximavam daquela tendência. Assim, na medida que o sistema se torna mais reduzido o caminho que a água percorre, acredito que se aproxime mais das equações de Bernoulli. Pode fazer uma última? Então, para a equipe oponente, por favor, você poderia me explicar sucintamente por que a flexibilidade da mangueira influencia na altura do jato d'água? Eu acredito que ela afeta a rugosidade relativa e eu acredito que a tensão de cisalhamento depende de um coeficiente chamado fator de atrito e esse fator de atrito depende da rugosidade relativa da mangueira. Ou seja, variando a espessura, você varia a rugosidade que por sua vez varia o fator de atrito que varia a tensão de cisalhamento e, portanto, as dispações por forças viscosas no escoamento. Ok, senhores jurados, por favor, preenchem as notas dos times relator, oponente e avaliadora. Obrigada. 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 Obrigado. Obrigado. Ok, assim chegamos ao final da primeira rodada deste Physics Fight. Daqui a pouco estaremos de volta com o time Usain Boltzmann como relator, Onze de Preto como oponente, Pequi de Newton como avaliador. Vai ser apresentado para o lema número 11, pêndulo azimutal radial. E a gente lembra que todo mundo está sempre convidado a continuar mandando as suas mensagens com a hashtag YPT Brasil. Vamos ter prêmios especiais da cerimônia de encerramento daqui a pouquinho. Então continue mandando a sua mensagem, sua foto, seu meme, sua piada. Fique à vontade, participe dessa parte final do YPT Brasil 2018. Uma rápida pausa, a gente já volta em oito minutos, a gente volta para continuar o Physics Fight final. Até já. Tchau. 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 Quando quiser, podemos começar. Teste, teste. Teste, teste. Teste, teste. Fixe uma das pontas de uma haste elástica horizontal a um suporte rígido. Apoie a outra ponta da haste a um fio tensionado para evitar deflexão vertical. E suspenda um peso a partir da haste com outro fio. No pêndulo resultante, as oscilações radiais paralelas à haste podem se converter espontaneamente em oscilações azimutais perpendiculares à haste e vice-versa. Investigue o fenômeno. A partir de agora, o time relator tem 12 minutos para fazer a sua apresentação. Certo. Primeiramente, bom dia a todos. Meu nome é Gabriel Trigo, eu sou do grupo Yusin Boltzmann e hoje eu vou relatar o problema de número 11, pêndulas mutal radial, cujo enunciado já foi lido. Aqui nós podemos ver um vídeo do fenômeno acontecendo de forma rápida. Bom, aqui está o nosso conteúdo para hoje. Nós iremos começar com a nossa metodologia experimental, onde nós iremos falar sobre o nosso setup experimental, assim como os nossos procedimentos de coleta e análise de dados. Logo após, nós seguiremos para a nossa introdução teórica, contendo a nossa análise qualitativa e quantitativa do fenômeno. Mais tarde, nós iremos apresentar nossos resultados experimentais e compará-los com a nossa teoria. Por fim, iremos concluir o problema e fazer um resumo dos principais tópicos abordados. Certo. Começando pela nossa montagem experimental, aqui nós podemos ver um projeto do setup experimental. Foi feito no software de modelagem 3D, Solidworks. Então, como podemos ver, existem quatro partes principais, sendo elas o suporte de madeira, as mãos francesas que o fixam, as morsas que prendem a barra e a própria barra que compõe o pêndulo. Aqui, logo ao lado, nós podemos ver uma foto do setup experimental que foi de fato construído, onde as mesmas partes essenciais estão visíveis. Essa montagem nos permitiu uma diminuição dos efeitos de oscilação vertical da barra, pois as morsas prendem a barra de forma muito firme. E, além disso, permitiu um fácil ajuste do comprimento solto da barra, que, como nós iremos falar posteriormente, é um parâmetro relevante. Certo. Seguindo. Bom, para padronizar os nossos lançamentos, nós prendemos a nossa massa oscilante com um fio de nylon. E daí, para pôr o sistema oscilar, basta cortar esse fio de nylon, assim, dando início ao movimento. Isso nos permitiu obter uma certa padronização no lançamento e nos permitiu diminuir os erros humanos embutidos neste processo. Certo. Para nossa análise do fenômeno, nós o filmamos com uma câmera de 60 fps que foi posicionada embaixo do pêndulo. Este, por sua vez, foi apoiado em cima de uma mesa, como nós podemos ver pela vista lateral. Uma vez tendo filmado o fenômeno, nós analisamos o vídeo no software Tracker de análise de vídeos, que nos garantiu uma boa precisão na determinação da posição da massa oscilante. Aqui nós podemos ver, em roxo, o sistema de coordenadas que foi definido no próprio programa e que serviu de base para a obtenção dos dados coletados aqui mostrados. Certo. Passando agora para a nossa introdução teórica, começando pela explicação do fenômeno. Aqui nós temos representado o pêndulo oscilando inicialmente de maneira azimutal. À medida que o pêndulo oscila, a barra é ligeiramente distorcida. E, em resposta a esta distorção, ela fornece uma força instauradora que, como podemos ver pela figura, tem duas componentes. Uma componente azimutal, em vermelho, e uma componente radial, em preto. A componente radial da força instauradora faz, então, com que a massa adquira momento nesse eixo. Dessa forma, após sucessivas oscilações, nós teremos um movimento que é completamente radial. Nós definimos um parâmetro que é o período de sincronização, que foi definido como o tempo entre uma oscilação completamente radial e uma oscilação completamente azimutal, ou vice-versa. Nós iremos abordar ele de forma mais profunda posteriormente. Certo. Agora que nós já sabemos a causa do nosso fenômeno, nós estamos em posição de determinar os parâmetros relevantes para o mesmo. Todos os parâmetros que têm a ver diretamente com o processo de distorção da barra são relevantes, visto que esta é a causa do fenômeno. Bom, então, esses parâmetros seriam comprimento da barra, assim como sua rigidez, além disso, comprimento do fio e a amplitude de lançamento. Bom, o comprimento da barra, assim como sua rigidez, interferem na capacidade que a barra tem de se estender. Desta forma, um maior comprimento da barra, assim como uma diminuição da sua rigidez, implicam numa maior amplitude angular de oscilação da barra, que, por sua vez, irá aumentar a magnitude da força restauradora radial. Desta forma, um aumento do comprimento da barra deve gerar uma diminuição do período de sincronização. Em relação ao comprimento do fio, um maior comprimento do fio implica numa menor frequência angular de oscilação do pêngulo. Sendo assim, a barra irá distorcer menos vezes por unidade de tempo, desacelerando o fenômeno. Ou seja, um maior comprimento do fio implica num aumento do período de sincronização. Bom, em relação à amplitude de lançamento, uma maior amplitude de lançamento implica numa maior força de tração do fio, e que, por sua vez, irá implicar numa maior amplitude angular de oscilação da barra. E irá aumentar a magnitude da força restauradora radial. Assim, uma maior tração do fio deve gerar... Um aumento da amplitude de lançamento deve gerar uma diminuição do período de sincronização. Bom, passando agora para a nossa análise quantitativa, começando pelos sistemas de coordenadas que a gente definiu. Então, aqui nós definimos os eixos X, Y e Z, assim como L maiúsculo, o comprimento da barra, e L minúsculo, o comprimento do fio. Também foram definidos três ângulos que são essenciais para as nossas contas, sendo eles o ângulo γ, que é o ângulo de distorção da barra em relação ao eixo X, o ângulo α, que é basicamente uma medida de quanto a oscilação já precessionou, e o ângulo θ, que é o ângulo de oscilação do pêndulo em relação ao seu próprio plano de oscilação. Vale notar que esse plano de oscilação do pêndulo vai girando à medida que o fenômeno ocorre, pois a oscilação vai mudando de direção. Bom, tendo em vista o sistema de coordenadas que foi apresentado, assim como os ângulos sobre os quais eu acabei de falar, nós podemos definir a posição da nossa massa oscilante pela seguinte equação. Daí, nós obtemos a sua velocidade derivando em relação ao tempo em cada eixo e aplicando o teorema de Pitágoras como mostrado. Bom, uma vez que nós já temos a velocidade da nossa massa oscilante, nós podemos escrever a energia cinética do nosso sistema pela seguinte equação. Já a energia potencial é dada por essa fórmula, onde nós temos dois termos. O primeiro referente à energia potencial gravitacional da massa, e o segundo termo referente à energia potencial elástica da barra. Bom, assim, tendo a energia potencial e a energia cinética, nós podemos definir a lagrangiada do nosso sistema, que é simplesmente energia cinética menos energia potencial. Bom, como a dissipação por forças de arrasto devido à resistência do ar no nosso sistema é muito pequena para períodos de observação pequenos, nós podemos considerar que o nosso sistema é conservativo. E, dessa forma, nós podemos aplicar o método de Euler-Lagrange para as coordenadas θ, α e γ, obtendo as seguintes equações de movimento. Contudo, essas equações de movimento, elas são um tanto abstratas à primeira vista. E, por isso, nós as resolvemos numericamente no programa MATLAB, utilizando um mecanismo de rangicuta de quarta ordem. E os resultados estão expressos no gráfico da esquerda, onde nós podemos ver representado a posição da nossa massa oscilante tanto no eixo azimutal quanto no eixo radial, em função do tempo. Bom, como nós podemos observar, a massa oscila em ambos os eixos. Contudo, inicialmente, nós temos uma amplitude de oscilação no eixo azimutal muito grande. E, à medida que o tempo passa, esta diminui. Já para o eixo radial, a amplitude inicial de oscilação é muito pequena. E, à medida que o tempo passa, esta aumenta, indicando que houve uma conversão de oscilação azimutal para a radial. Aqui, logo à direita, nós podemos ver uma simulação de y de x da nossa massa, onde fica claro que a oscilação inicialmente é no eixo y, e, à medida que o tempo passa, ela vai mudando a sua direção, sendo que, no final, nós temos uma oscilação que é completamente perpendicular à oscilação inicial, indicando que a nossa matemática corresponde, de fato, ao fenômeno. Bom, para nós verificarmos se a nossa matemática corresponde, de fato, à realidade, aqui nós podemos ver plotado o nosso gráfico teórico da posição da nossa massa oscilante, tanto em ambos os eixos em função do tempo, teórico à esquerda e experimental à direita. E, como é possível ver de forma relativamente clara, ambos os gráficos apresentam o mesmo padrão, o que indica que a nossa matemática corresponde, de fato, à realidade. Bom, sobre o período de sincronização, que foi mencionado previamente, aqui nós podemos ver ele representado graficamente. E, como foi dito antes, ele é o tempo entre uma oscilação completamente radial e uma oscilação completamente azimutal, ou vice-versa. Para nós analisarmos como a nossa matemática se comporta, à medida que nós variamos os parâmetros relevantes, nós rodamos a nossa simulação para diferentes comprimentos de barra, e, então, registramos os períodos de sincronização correspondentes. Aqui nós podemos ver a nossa simulação para um comprimento de barra de 65 cm e de 30 cm. E nós podemos ver que o período de sincronização que é devolvido pela oscilação é diferente. Desta forma, realizando isso para todos os outros comprimentos de barra, nós podemos obter o nosso gráfico teórico do período de sincronização em função do comprimento da barra. E, como foi dito na nossa análise qualitativa, o período de sincronização deveria diminuir à medida que o comprimento da barra aumenta. Isso é, de fato, observado no nosso gráfico teórico. Vale notar que o gráfico parece ter comportamento assentótico, o que está atrelado ao fato de que o período de sincronização não pode ser menor do que o período de oscilação do próprio pêndulo. Ou seja, a oscilação não pode converter em menos que um período do próprio pêndulo. Bom, flotando isso contra os nossos pontos experimentais, nós podemos ver uma boa concordância, o que indica que nossa matemática é capaz de determinar com precisão o período de sincronização para um dado comprimento de barra. Bom, realizando agora o mesmo processo, contudo, variando o comprimento do fio, nós conseguimos novamente obter o nosso gráfico teórico do período de sincronização em função agora do comprimento do fio. E, como foi dito na nossa análise qualitativa, o período de sincronização deveria aumentar à medida que o comprimento do fio aumenta. Isso é, novamente, de fato, observado no nosso gráfico teórico. Bom, vale notar que esse gráfico não é uma assíntota. Ele tende para infinito, visto que para um comprimento infinito do fio, o pêndulo demoraria infinito para completar a sua oscilação, assim sendo a barra nunca iria distorcer e o fenômeno não iria ocorrer. Bom, flotando isso contra os nossos pontos experimentais, nós podemos ver novamente uma boa concordância, o que indica que nossa matemática foi considerada válida. Bom, aqui nós podemos ver o diagrama de fase 3D, isto é, momento num eixo, posição no outro eixo e tempo no eixo Z para cima, tanto do pêndulo simples quanto do pêndulo radial azimutal. E do pêndulo radial azimutal apresenta um comportamento muito diferente, que será analisado à frente. Bom, rapidamente pilotando nosso diagrama de fase teórico contra experimental, nós podemos ver novamente que o mesmo padrão é observado, indicando que nossa matemática corresponde, de fato, novamente à realidade. Bom, agora tomando o plano 2D desses gráficos, nós podemos ver que para o pêndulo simples, o diagrama de fase é simplesmente uma elipse, o que faz sentido, porque esse é o formato que o diagrama de fase de um MHS toma. Já para o pêndulo azimutal radial, nós temos a formação de uma espiral. E o que isso indica é que a amplitude da oscilação e do momento não são constantes. Essa espiral, na verdade, é formada por vários segmentos infinitesmais de elipse, cada um com parâmetros A e B, semieixos maior e menor, ligeiramente maiores do que o segmento anterior. Plotando novamente o nosso gráfico teórico contra experimental, podemos ver uma boa concordância. Bom, passando agora para o resumo da apresentação, primeiro nós começamos com a nossa metodologia experimental, nós apresentamos nosso setup experimental e os nossos métodos de filmagem e análise de vídeos, ou seja, como nós obtivemos nossos dados experimentais. Daí, na nossa introdução teórica de resultados, nós introduzimos nosso modelo teórico, que utiliza as equações de Orle-Lagrange, e nós também fizemos simulações teóricas que se mostraram compatíveis com os experimentos. Nós também realizamos uma análise do período de sincronização, pois nós acreditamos que esse parâmetro é algo que define muito bem, é algo que pode ser usado para quantizar as influências dos parâmetros relevantes do nosso pêndulo. E nós analisamos como esse valor iria alterar, iria variar à medida que nós variemos os parâmetros relevantes, tanto na nossa teoria quanto nos nossos experimentos. Certo, agora eu queria esclarecer uma dúvida, que durante a competição, eu percebi que teve pessoas que interpretaram um enunciado diferente de mim. Bom, eu vi que teve uma interpretação do enunciado que a barra deveria ser livre para rotacionar ao redor do eixo. E, contudo, dessa forma o fenômeno poderia ocorrer mesmo quando você utiliza um ácido, que é um corpo rígido. A minha interpretação do fenômeno foi que a ponta da barra deveria ser fixa no suporte, como foi dito no enunciado. E, durante as pesquisas que eu fiz para realizar o experimento, eu encontrei pessoas que interpretaram o enunciado assim como eu. Então, eu acredito que, para a minha interpretação do enunciado, eu concluí, sim, o problema. E eu peço desculpas se tiveram pessoas que interpretaram o enunciado de forma diferente. E é isso. Bom, é isso. Obrigado. Bom, eu vou fazer algumas perguntas e gostaria que você respondesse com sim ou não, por favor. Você quantificou a flexão vertical da barra frente à flexão horizontal? Não foi quantificada, mas a flexão vertical é irrelevante no problema. Certo. Você acredita que interfere no sistema? Interferiria, mas o setup experimental que eu construí impedia essa oscilação vertical da barra, assim como o enunciado do problema diz. Tá. Você mudou o perfil transversal da barra? O que você definiria por perfil transversal? Por exemplo, você utilizou um perfil transversal retangular. Você utilizou, por exemplo, um círculo? Não, eu não variei o formato da barra. Eu utilizei diferentes barras, eu tenho isso no meu apêndice, mas não o formato dela. Eu utilizei barras retangulares. É, são parada de pípedos. Tá. A geometria da barra afeta o seu sistema? Ela afetaria a capacidade da barra, a capacidade que a barra tem de se entortar. Contudo, como eu variei a barra, eu acredito que eu variei esse parâmetro, mesmo não tendo variado o formato da barra. Eu tenho no meu apêndice. Certo. E a massa do pêndulo, a massa oscilante, foi variada? Foi variado, eu tenho no meu apêndice, e pode-se notar que o período de sincronização não varia. Bom, eu posso explicar isso qualitativamente. Tudo bem. E quanto a pequenas oscilações no lançamento, elas afetam o fenômeno? Bom, como eu disse, eu utilizei o fio de nylon, que minimizou isso. Sim, afetaria o fenômeno, só que eu acredito que pouco. Tá. E durante uma oscilação completa, o alfa que você definiu é constante? Não. O alfa, como eu disse, é uma medida da precessão da oscilação. Então, para um lançamento radial, ele começa em zero e termina em π sobre 2. E para um lançamento azimutal, ele começa em π sobre 2 e termina em zero. Certo. Eu gostaria de retomar esses pontos durante o FAT, então. E qual a importância do fio de nylon, por exemplo, no lançamento? É, como você disse, pequenos desvios poderiam afetar o fenômeno. Então, o fio de nylon é para padronizar os lançamentos. Tá certo. Agora o time oponente tem 3 minutos para preparar a sua apresentação. Obrigado. E aí Tchau. 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 Bom. Boa tarde a todos. Eu sou Bruno Piazza, integrante da equipe ONS de Preto, e eu vou opor ao problema de número 11, pênduloas e motal radial. Bom, sobre a análise teórica da equipe relatora, podemos destacar como pontos positivos um bom uso de mídias, fotos, com, por exemplo, fotos, simulações e esquemas ilustrativos, uma análise físico-matemático apurada, com o método de Euler Lagrange, que nós consideramos bastante efetivo e condizente com o problema. uma boa análise qualitativa do fenômeno, como, por exemplo, as forças atuantes, em que ele decompôs, por exemplo, a força restauradora da barra, e a flexão da barra em si, os parâmetros que afetam isso, e a previsão apurada da influência dos parâmetros relevantes, como, por exemplo, o comprimento do fio e da barra. Como pontos negativos, porém, temos que ele não releva possíveis dissipações na amplitude de oscilação da barra. Ele colocou um termo de energia potencial da barra, mas não explicita dissipações. Ele não evidencia qualitativamente como as equações que ele chega afetam no sistema e se relacionam com o fenômeno de modo muito concreto. Quanto à metodologia experimental, podemos dizer que ele tem uma boa montagem experimental que permite uma boa variação controlada dos parâmetros relevantes, como, por exemplo, o comprimento da barra com a utilização das morses. Temos um plano de filmagem que ele escolheu, permitiu a boa coleta de parâmetros geométricos definidos por ele, como, por exemplo, os ângulos θ, garantindo uma elevada precisão. E também temos um bom método de coleta de dados no programa Tracker e os gráficos que evidenciam o comportamento do fenômeno. Por outro lado, como pontos negativos, temos que ele não explicita a variação quanto ao material e a geometria da barra, que afetam a flexão dela e por isso nós consideramos relevante. Temos que a comparação de gráficos com escalas diferentes da simulação e dos dados experimentais obtidos por ele nos slides 26 e 29 e temos gráficos também com difícil visualização ainda no slide 26 e temos que ele varia o comprimento da barra sem manter a amplitude de lançamento constante. No slide 22, por exemplo, a simulação dele, se não me engano, começa com 40 centímetros enquanto que os dados experimentais dele, se não me engano, começam um pouco acima, 42, se não me engano. Agora, o tópico que eu gostaria de discutir durante o fight são o sentido de conversão da barra para um lançamento perfeitamente radial, um comportamento assintótico que ele explicitou, do tempo de sincronização por comprimento da barra e as pequenas variações no lançamento. É isso, eu gostaria de convidar a equipe relatora a colocar a sua apresentação, por favor. Vamos agora para 10 minutos de discussão entre o oponente e o relator. Certo, eu gostaria de começar, você disse na sua apresentação que eu não evidenciei qualitativamente como as equações se relacionam ao sistema. Bom, o que eu fiz foi que eu mostrei o gráfico da simulação porque eu acredito que o gráfico é muito mais fácil de ser entendido do que as equações em si. Eu não entendi direito a sua crítica. Sim, não, é que você passou rapidamente pelas suas equações e eu acho que você poderia explicar de modo mais qualitativo, por exemplo, a influência do alfa ou do teta, por exemplo. Certo, é justo. Bom, você me ensinou a variação da geometria da barra. Como você acha que isso afetaria o fenômeno? Eu acho que afetaria apenas a elasticidade, a capacidade dela de entortar. Sim, mas variar o material da barra sem variar a geometria dela, ela também iria variar esse parâmetro. Variar o quê, perdão? O material da barra sem variar a sua geometria também iria variar a capacidade dela de se entortar. Você variou o material que você disse? Varii. Eu tenho no meu apêndice. Você poderia mostrar, por favor? Certo. Coloca no apêndice. Coloca no... Quais materiais você utilizou, por exemplo? Eu utilizei duas barras de alumínio com espessuras diferentes, ou seja, elas têm elasticidade diferente. Bom, vale notar que elasticidade não é caracterizada pelo modo de Young, porque depende da espessura da barra. Eu utilizei barras de alumínio com espessuras diferentes e duas barras de ferro também com espessuras diferentes. E como a gente pode ver, o padrão observado é o mesmo. A única coisa que muda são os valores em si dos períodos, mas o fenômeno ocorre de forma análoga. Certo. Você disse, citou o módulo de Young. Você poderia me dizer quais características intrínsecas da barra afetam o módulo de Young da barra? Acredito que o módulo de Young seja alguma coisa que dependesse só do material. O módulo de Young é uma característica do material. Ah, sim. Mas quais parâmetros físicos? Você disse espessura. Tem algum outro? Não. Aqui afetam a capacidade da barra de entortar. Eu acredito que pode ser a espessura e a geometria dela. Certo. O comprimento dela não afeta? Não. O comprimento solto afeta, assim como eu disse na minha apresentação. Ah, certo. Eu entendi que você queria só que eu não citasse na minha apresentação. Tá. Tem alguma condição limitante da sua matemática, por exemplo, para valores muito grandes ou muito pequenos, que é possível evidenciar, por exemplo, algum outro comportamento oscilatório? Não. Bom, se você colocar um comprimento da barra muito grande, mas muito grande mesmo, as equações que eu resolvi numericamente, elas se tornam caóticas. Porque, bom, o ponto onde o fio está preso, ele oscilaria de forma muito caótica. Tá. Você poderia pôr no seu slide 20, por favor? 20. Sim, claro. O que você quer falar nesse slide? Certo. Os seus dados teóricos e experimentais têm uma pequena divergência quanto à amplitude da oscilação. Você pode explicar qualitativamente por que isso ocorre? Qualitativamente, isso ocorre devido a erros de medição, eu acredito. E também erros no lançamento. Mas eu realizei o experimento várias vezes e propaguei o erro. Ah, o seu gráfico experimental está sem barra de erros também. Você repetiu o experimento várias vezes e propagou? É, como eu disse, eu analisei os vídeos no tracker e eu acredito que as barras de erro que são obtidas pelo tracker elas são muito menores do que a escala do gráfico e não aparecem. Certo. E você pode pôr no seu slide 22 agora, por favor? Certo. Aqui você tem a variação do comprimento da barra, porém você varia também a amplitude de lançamento. Aqui está 40 centímetros e 40 milímetros e 60 milímetros. Você acha que a análise ainda pode ser feita, tipo, acerca do período de sincronização ainda é válida? Ah, não. Isso aqui foi um erro. De fato, eu coloquei o gráfico errado na apresentação. Eu me confundi na hora que eu acho que fui colocar o gráfico variando o comprimento do fio e por isso que essa variação ocorre. Foi um erro meu. Ah, certo. Mas, por exemplo, se você variasse dois parâmetros, como por exemplo a amplitude e o comprimento, você estaria variando, por exemplo, a capacidade de torção da barra. No caso, diminuindo o comprimento da barra, você estaria diminuindo a capacidade dela de torcer, certo? Certo. E enquanto a amplitude, você aumenta a capacidade da barra de torcer também? A amplitude iria diminuir o período de sincronização e a diminuição do comprimento da barra iria aumentar também. Agora, você pode pôr no seu slide 29? Eu mexo. 29, eu creio que é meu resumo. Não, é 27. Correu um erro aqui. 27, você quer? É 27. 27, certo. É, certo. Novamente, aqui tem um gráfico teórico, em que o momento vai de aproximadamente menos mil até mais mil, e o seu gráfico experimental vai de dois mil até menos dois mil. Então, como eu disse na minha apresentação, esse gráfico é simplesmente para analisar o movimento de forma qualitativa. Eu não utilizei esses gráficos para obter nenhum dos meus pontos experimentais que eu mostrei nos outros gráficos. Aqueles foram obtidos com as simulações Y e X em função do tempo. Ah, a partir de uma simulação? Sim, isso aqui é simplesmente qualitativo. Tá. Ah, certo. Aqui, nesse slide aqui, você falou que eu apresentei gráficos de difícil visualização. O intuito aqui era só mostrar como o sistema varia à medida que o tempo passa. Contudo, depois eu também mostrei a vista 2D, que é de mais fácil visualização, e eu expliquei depois. Sim, eu concordo com a explicitação posterior do gráfico. Certo. Você disse que, como que o movimento da ponta da barra pode ser descrito? Ele se aproxima do quê? Eu, foi analisado o movimento da barra, eu acho que eu não tenho gráfico no meu apêndice, mas eu posso te dizer que, para lançamentos azimutais, ele é um MHS amortecido. Ou seja, ele começa oscilando com amplitude grande e, à medida que a oscilação vai se convertendo para a oscilação radial, a amplitude de oscilação da barra vai diminuindo. Daí, quando a oscilação passa de radial de novo para azimutal, ela passa a crescer. Tá. E, você disse que ele é um movimento amortecido. Não, não exatamente amortecido, no sentido de que ele segue as equações de movimento de um MHS amortecido. Eu quis dizer simplesmente no sentido de que a amplitude de oscilação dele vai diminuindo. Certo. E por que essas amplitudes diminuiriam? Efetivamente, quando você tem uma oscilação que é mais azimutal... Bom, deixa eu voltar para a minha explicação do fenômeno. Eu posso explicar isso, sim. Bom, aqui, a gente tem que, inicialmente, se a oscilação é azimutal, a força de tração que faz a barra distorcer vai ser maior. Assim, quando a oscilação torna radial, essa força vai diminuindo e, portanto, a barra distorce mais. Menos. Tá. E você disse também que a condição para o fenômeno ocorrer é a barra entortar. Sim. Se você fizer um lançamento perfeitamente radial, o fenômeno ainda aconteceria? Perfeitamente radial não aconteceria, porque a barra não teria distorção horizontal. Contudo, realizar esse experimento é imprático, porque você sempre vai ter pequenas imperfeições no momento do lançamento e na própria geometria da barra, que faria ela distorcer um pouco. Bom, nas suas perguntas, você perguntou se a massa era relevante. Eu posso explicar qualitativamente por que não é. Bom, efetivamente, se a massa aumentar, a inércia da bolinha vai ser maior e a barra também vai distorcer mais. Assim, a força restauradora vai ser maior. Contudo, como a massa da bolinha também é maior, a sua aceleração permanece constante. Então, não muda o período de sincronização. Certo, eu discordo. Eu acho que a massa da bolinha utilizada afeta o tempo de sincronização. Bom, eu tenho um gráfico no meu apêndice sobre isso e eu posso te mostrar experimentalmente que não afeta. Certo, mas se você aumentar a massa da bolinha, a inércia da bolinha também vai ser relevante. Sim. E o gama será maior também, certo? Sim, só que como eu disse, apesar do gama ser maior e a força ser maior, a massa também é maior, fazendo com que a aceleração continue constante. Certo, a aceleração ainda é a mesma. Sim, ou seja, o período de sincronização não varia. Não varia. Não varia. Sim, ainda discorda? Eu posso te mostrar o gráfico. Ah, se você puder mostrar, por favor. Certo, aqui a gente pode ver que foi variado a massa da bolinha até mais ou menos quatro vezes mais e pode-se notar que o período de sincronização não varia de forma muito. Não varia. Tipo, os pontos estão todos de forma linear. Certo, isso foi feito para que comprimento de barra? Eu não recordo agora, mas não importa qual comprimento de barra, seria sempre relevante. O fenômeno é análogo para diferentes comprimentos de barra. Só muda o valor do período de sincronização. Certo. Eu discordo, eu acho que para comprimentos de barra maiores, esse efeito seria mais fácil. Maiores quanto? Eu não sei qual foi o que você utilizou, mas para comprimentos grandes. Certo, eu discordo nesse ponto, sim. Eu acredito que não seria relevante, tanto que não aparece nas equações de movimento. E para, se você fizer um, alterar o lançamento, de modo que fizesse, por exemplo, um ângulo inicial de 45 graus visto de cima, como, o que aconteceria? Certo, para um lançamento inicial com alfa 45 graus, eu acredito que o fenômeno não ocorreria, porque a magnitude das forças restauradoras radial e as mutais seria igual. Dessa forma, a massa ficaria sempre oscilando a 45 graus. Contudo, novamente, isso é imprático experimentalmente. Eu concordo com a sua resposta. E por que você considerou um pivô ou uma barra fixa e não um móvel? Bom, como o anunciado diz, ele pede que você fixe a haste elástica do seu pêndulo. Então, essa foi a minha interpretação do fenômeno. E eu acredito que, como o fenômeno foi, de fato, observado usando esse seteo experimental, eu acredito que é uma interpretação inválida. Ok, obrigado. Agora o time oponente tem um minuto para as suas considerações finais. Bom, primeiro eu gostaria de destacar que a metodologia experimental utilizada pela equipe relatora foi bem coerente e condizente com o problema. Podemos dizer também que ele teve uma boa análise qualitativa e quantitativa em sua introdução teórica. Acho que esse foi um ponto muito positivo. E as simulações ajudaram a facilitar e ilustrar o problema. Além disso, ele variou diversos parâmetros relevantes, apesar, por exemplo, desse gráfico da não influência da massa, de acordo com ele, estar no apêndice. Eu creio que, por exemplo, a variação da barra, do comprimento da barra e do comprimento do fio são mais relevantes. Fora isso, eu gostaria de agradecer a equipe relatora pelo FITE e a equipe avaliadora, que viraram com as suas perguntas. E também dizer que a equipe relatora demonstrou um bom conhecimento do problema, o que tornou o FITE mais dinâmico. Obrigado. Vamos agora para o time avaliador, que tem três minutos para as suas primeiras perguntas. Alô, alô. Oi, oi. Desculpem. Muito bom dia, muito boa tarde a todos. Primeiramente, eu queria fazer uma pergunta para a equipe opositora e depois para a relatora. O pêndulo pode ser considerado um pêndulo de Foucault? Primeiro para a relatora? Primeiro para a opositora. Eu concordo que a analogia é válida, porém a força restauradora no pêndulo de Foucault é externa e no caso do pêndulo azimutal radial, a força restauradora é interna. Ok. Novamente, como a equipe opositora falou, na pêndula de Foucault é externa, no pêndulo que eu construí, é uma força interna do sistema. Ok. Acho que mais perguntas eu gostaria que vocês respondessem da forma mais breve possível e sempre que possível com sim ou não. Certo. Quantos graus de liberdade tem o sistema? Acredito que três. Você concorda? Sim. Ok. Primeiro para a equipe opositora. A teoria do caos se aplica ao sistema? Só para comprimentos de barra muito grandes. Equipe relatora? Para comprimentos de barra que não são extremamente grandes, o movimento não é caótico. Obrigado. Para a equipe relatora, existem outras formas de configuração possível para o pêndulo, além das duas citadas? Durante a competição eu só tive contato com essas duas e também pensando na internet, eu só tive contato com a que eu apresentei. Acredito que não. Ok. Obrigado. Você, na hora de equacionar as energias do pêndulo, você usou a lei de Hooke para a energia elástica, correto? Sim. Ela é válida para deformações angulares? Sim, só que você tem que levar em conta o parâmetro K, que é o que quantifica a resistência da barra a entortar. Ok. Eu concordo que ela é válida. Certo. Você também, durante a apresentação, falou que o método de Euler-Lagrange exige conservação de energia. Certo. Você reafirma isso? Existe para períodos... Sim ou não, por favor? Para períodos pequenos, sim, se não tem dissipação por força de arrasto do ar. As equações de Euler-Lagrange, para você aplicar Euler-Lagrange no sistema, ele tem que ser conservativo? Não, você pode fazer modificações para sistemas não conservativos. Ok. Você concorda? Concordo que dá para ser feitas as modificações. Você utilizou o método de Han-Gekuta de quarta ordem para resolver esse sistema. Certo. O método de Han-Gekuta de quarta ordem, matematicamente falando, ele conserva energia? Bom, esse método é simplesmente o método de resolução numérica. Sim, eu estou me referindo ao método de resolução numérica. Sim, mas as minhas equações de movimento consideram conservação de energia. Não, eu estou me referindo ao método... Ok. Eu concordo com a equipe relatora. Certo. Você analisou os efeitos de Paralaxe e Perspectiva? Bom, a Paralaxe, ela não seria relevante no nosso experimento. Você concorda? Eu acho que o plano XY não estava distante o suficiente para ser ignorado esse tipo de efeito. Ok. E última pergunta, sim ou não, o modo de cisalhamento é relevante? Não conheço essa grandeza. Eu acho que não é relevante. Ok. Muito obrigado às duas equipes. Agora o time avaliador tem dois minutos para preparar a sua apresentação. Obrigado. 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 Agora o time avaliador tem 3 minutos para fazer sua apresentação. Ok, muito boa tarde a todos. Meu nome é Carlos Marcio Filho e eu vou estar fazendo a avaliação do pêndulo azimutal radial. Primeiro, em relação ao relator. Como aspectos positivos, nós temos uma ampla descrição do problema, uso do diagrama de frases, uso esclarecedor do SOLIDWORKS e mantém a dinamicidade do FIGHT. Como aspectos que poderiam ser melhorados, ele confundiu um pouco a ordem de apresentação dos slides, não apresentou incertezas por vezes e a ausência de um maior detalhamento do método experimental que foi usado, principalmente a consideração do parallax e da perspectiva que posteriormente ele disse ser irrelevante e não explicou a validade do modelo usado para as vigas. Em relação ao ponente, aspectos positivos. Questionou pertinentemente sobre a mecânica do sistema, questionou os erros dos gráficos, bem como os eixos deles, o que é extremamente relevante ao método científico, uma vez que as incertezas são essenciais. Como aspectos negativos, não discutiu muito a abordagem experimental, apesar de ter citado em alguns pontos, e não discutiu a validade das formas de energia utilizadas, o que a gente acha que é essencial para o problema. Em relação ao FIGHT, o FIGHT se seguiu da seguinte maneira. Primeiro teve uma breve discussão sobre o módulo de ONG, houve uma dinamicidade maior do FIGHT a partir daí, uma discussão sobre o período de sincronização, que é extremamente relevante também, uma discussão breve e qualitativa, os efeitos da massa da bolinha, e, por fim, uma consideração sobre o ângulo inicial, que também é relevante. As perguntas que nós fizemos. O método de Hans-Recuta de quarta ordem conserve energia? Ambos responderam que sim, mas é um fato conhecido da física e matemática que o modelo Hans-Recuta de quarta ordem não conserve energia. E, portanto, talvez seria mais apropriado usar outro método de resolução numérica. A lei de Hooke é válida para ter formações angulares? Ambos responderam que sim, e nós discordamos. Achamos que deveria ser usado o método de vigas de Euler-Bernoulli ou o método de Timoshenko para equacionar essas energias. O método de Euler-Lagrange exige conservação de energia? Ambos responderam que não, apesar do relator ter falado durante os slides dele. Nós concordamos. Não. Essas forças podem ser representadas por forças generalizadas. Esses termos dissipativos. O método usado para o lançamento não foi discutido, infelizmente, por nossa parte, por questão do tempo. Os efeitos de Pararax e Perspectiva são relevantes? Ambos disseram que não. Nós acreditamos que sim, uma vez que o sistema possui movimento nas três dimensões espaciais. Ou seja, até por duas dessas coordenadas utilizadas serem esféricas, é praticamente impossível você variar apenas... Basicamente, o pêndulo não se movimenta num plano. A bola do pêndulo não se movimenta num plano. Ou seja, o efeito da Pararax e das Perspectivas são mesmo relevantes. Talvez da Perspectiva nem tanto, devido à distância. E, por último, o pêndulo de Foucault, acho que é menos relevante. E graus de liberdade no sistema, ambos responderam três. Nós achamos quatro. Duas coordenadas cartesianas e duas coordenadas esféricas. Muito obrigado. Agora o time relator tem dois minutos para suas considerações finais. Certo. Sobre os graus de liberdade, eu acredito que não sejam quatro, porque dois dos que ele falou, eles estão ligados, então não podem ser considerados como graus de liberdade independente. Certo. Sobre a Pararax, eu acredito que como a câmera posicionada relativamente longe do pêndulo, não é relevante para o nosso sistema. Bom, sobre a lei de Huck para distorções angulares. Como eu mostrei, as barras que eu utilizei são de metal. E o que eu falei sobre a lei de Huck, ela é sim válida para pequenas distorções da barra, que foi o caso no meu experimento. Bom, sobre eu não ter apresentado incertezas. Eu não apresentei nos meus gráficos de posição do tempo, em função do tempo, que como eu falei no Tracker, o erro é muito pequeno. Eu apresentei sim nos meus gráficos de período de sincronização. E essa incerteza eu obtive, realizando o experimento várias vezes, calculando o erro estatístico, que é dado por raiz de sigma x sobre raiz de n-1. Bom, sobre pouco detalhamento do método experimental, eu acredito que eu mostrei vários slides sobre como eu realizei os experimentos e até como eu obtive meus dados. Eu não entendi muito esse ponto. E, bom, sobre o método, ele falou que eu não analisei a validade do método das vigas. Bom, como eu disse, a minha interpretação do fenômeno não considerou essa interpretação que ele falou. Então, seria até um pouco errado eu afirmar como o fenômeno ocorreria nesse método, sendo que eu não realizei esse experimento. Eu realizei o experimento baseado na outra interpretação, como eu falei, que o fenômeno, ele, sim, evidentemente, pela minha apresentação, o fenômeno ocorre, utilizando a interpretação do anunciado que eu falei. E, portanto, eu acredito que, novamente, é uma interpretação válida e eu acredito que eu resolvi o problema para essa interpretação. Bom, sobre eu ter confundido a ordem da apresentação, eu também não entendi muito sobre esse ponto. Acredito que isso é tudo. Gostaria de agradecer a todos os presentes. E é isso. Obrigado. Vamos agora... Vamos agora para 10 minutos de perguntas do júri. Acho que já a gente terminou a rodada completa lá. Vamos fazer no sentido contrário, então? Pode começar. Então, eu queria perguntar primeiro para a equipe relatora. No anunciado do problema, inclusive tem a imagem, ele pede que você fixe o fio no topo do suporte. E eu queria entender por que vocês não fizeram isso e qual a justificativa para a física do problema ser a mesma. Tipo, você está analisando o mesmo sistema. Certo. O intuito do fio seria diminuir a oscilação vertical da barra. Como eu disse, a gente prendeu com a morsa, que diminui bastante. Além disso, a gente utilizou barras que têm o seu comprimento, a sua dimensão de altura muito grande, sendo que a oscilação vertical delas é muito pequena. Mesmo assim, para quando o comprimento da barra era muito grande, cerca de 2 metros, a gente prendeu sim o fio. Queria perguntar, você analisou erros aleatórios, sistemáticos? Erros aleatórios? O que você queria dizer, por isso eu não entendi. Eu analisei os erros do período de sincronização. Sabe a diferença entre um erro sistemático e um erro aleatório? O erro sistemático é um erro aleatório por causa de variações nas condições iniciais, eu acredito. E o erro sistemático é algo que sempre ocorre da mesma forma. Eu analisei, sim. Para a equipe relatora, você comentou que para comprimentos muito grandes, o sistema é caótico. Como você consegue definir com segurança que você está em uma condição caótica ou não? Bom, eu acredito que se você realiza o experimento para um comprimento de barra, e daí você realiza o mesmo experimento, tentando ao máximo repetir as condições iniciais. E ele ocorre de forma completamente diferente, você não consegue observar um padrão. Eu acho que a partir desse ponto você pode considerar o sistema como caótico. Para a equipe avaliadora, o que é o método de rugiculta para vocês? Perdão? O que é o método de rugiculta para vocês? O método de rugiculta é um método de solução numérica, tanto de integrais numericamente, quanto de equações diferenciais numericamente. Mais precisamente, é uma versão um pouco mais aprimorada do método de Euler, que pondera os passos que ela toma. Ah, e eu não sei se você também está se referindo ao fato dela não conservar energia, ou eu respondo a pergunta. Ah, ok, obrigado. Para a equipe relatora, por que você acha que quando a barra fosse muito grande ia acontecer o que você falou desse regime ser caótico? Desculpa? Por que quando você considerasse uma barra muito grande, você acha que ia acontecer o regime caótico? Para uma barra muito grande, ficaria muito difícil de você quantificar o movimento de distorção horizontal da barra. O sistema poderia acabar sendo caótico. Ele fez uma pergunta parecida, mas eu vou perguntar de novo, porque eu não entendi muito bem. Eu queria que você definisse mais precisamente o que é um movimento caótico e falasse mais especificamente qual combinação de parâmetros do seu experimento que você precisa para ter um regime caótico do movimento do pênis. Certo. Primeiro para os parâmetros. Eu teria que ter uma amplitude de lançamento muito grande, um comprimento do fio muito pequeno e um comprimento da barra muito grande, assim como a rigidez da barra muito pequena. Bom, eu caracterizaria um comportamento caótico como sendo pela seguinte... Bom, se você realizasse o experimento com certas condições iniciais, você tentasse ao máximo reproduzir as exatas mesmas condições iniciais, nos dois experimentos você teria um resultado que não fosse de forma alguma análogo, você não poderia observar o mesmo padrão. Eu acho que, a partir desse ponto, você pode considerar como um regime caótico. Posso fazer um adendo? É, pode. No caso, você deu uma explicação para a teoria do caos. Eu acho que um jeito mais objetivo de analisar isso seria fazer o diagrama de fases, como você fez, e analisar o expoente de diapo 9 a partir dele. E, se o expoente for grande o suficiente, a gente pode determinar que o sistema é de fato caótico. Certo. Você considerou ali a sua viga como um material elástico, certo? A minha o quê? A viga. A viga, sim. Eu queria entender por que você considerou que a deformação vertical, no plano vertical, ela é desprezível, sendo que você considerou a deformação no plano horizontal, tendo em vista que, para ângulos pequenos, a componente da força, o carregamento no plano vertical, é muito maior do que o carregamento no plano horizontal. Certo. Então, como eu disse, eu utilizei barras em formato de paralelepípedo, que tinham a sua dimensão de altura muito maior do que a sua dimensão de largura. E a capacidade da barra de entortar, ela diminui à medida que a dimensão no eixo do entortamento aumenta. Ou seja, como eu utilizei barras com dimensões diferentes, eu pude assegurar que a minha distorção no eixo vertical era muito menor do que a minha distorção no eixo horizontal. Apenas aos relatores, quais são as constâncias de movimento do seu sistema e por que a sua lagrangiana não é integrável? Porque a minha lagrangiana não é o quê? Integrável? Eu não saberia dizer o que você quer dizer por uma lagrangiana integrável. As condições, os parâmetros do meu sistema são a constante elástica de deformação da barra e a constante elástica de deformação da barra. E o compreendimento do fio, o compreendimento da barra, etc. Você poderia calcular a seção transversal da barra para que ela não apenas flambe na horizontal? Não entendi a pergunta, desculpa. Você poderia calcular a seção transversal da barra para que ela não apenas flambe na horizontal? Para que ela o quê? Não flambe na horizontal. Eu não entendi o significado da palavra. Quando está preso? Flambe. Flambar. Eu não sei o significado dessa palavra. Alguma outra equipe? Oscilar. Deformar na horizontal. Bom, se você tivesse uma espessura horizontal da barra muito grande, ela não iria distorcer na horizontal. A outra equipe. Então, vocês concordam? Eu acho que esse efeito pode ser corrigido com a adição das morsas, por exemplo, na montagem dele. Eu queria fazer uma pergunta ao relator. Lá no seu apêndice 4, você mostrou quando você foi questionado sobre possíveis dependências com a massa. Certo. Você acha que aquelas quatro medidas que você mostrou naquele intervalo que você fez, que só aquilo te garante que você não possa estar em nenhuma espécie de platô de algum possível tipo de comportamento de dependência com a massa? Certo. Bom, então, nas minhas equações de movimento não aparece a massa e daí eu já tinha a noção de que o meu movimento não dependeria da massa. Daí eu fiz aquele experimento variando a massa em quatro vezes e eu pude confirmar que não afeta o fenômeno. Tudo bem. É que você usou o gráfico para justificar a sua resposta. Então, estou perguntando. Só a partir daquele gráfico você consegue garantir? Só a partir do gráfico, não. Mas, como eu disse, não aparece nas equações de movimento. Para os três times, foi muito usado o termo período de sincronização. Por que a gente não poderia usar melhor o termo ressonância? Bom, foi só um nome dado a um parâmetro e eu não entendo como esse fenômeno se relacionaria ao fenômeno da ressonância. Bom, eu acho que o período de sincronização utilizado por eles foi o melhor método utilizado porque é o período de uma conversão completamente desmortal para uma completamente radial. E eu acho que isso é coerente com a proposta do problema. Bem, o termo que você falou no segundo momento, que seria ressonância, geralmente é muito utilizado quando você tem grau de liberdade e a energia alterna entre eles. No caso, eu acho que o termo dele foi relevante porque a alteração entre as oscilações as mutais e as saliais não são necessariamente a distribuição dessa energia em dois graus de liberdade diferentes. Para a equipe relatora, oponente, avaliadora nessa ordem, um sistema conservativo não perde energia. Então, ele ia se manter infinitamente. Isso não acontece nesse sistema, mas os três consideravam como sendo um sistema conservativo. Explica para mim. Para pequenos períodos de observação, a energia dissipada por resistência do ar vai ser ínfima. Contudo, você pode fazer uma análise utilizando o número de Reynolds e adicionando um termo de dissipação de energia na lagrangiana, onde ao invés de igualar a zero, você iguala a um del p, del alfa linha, por exemplo, e alfa ponto, por exemplo, e daí você pode tornar o método de o alagrande também válido para a dissipação de energia. Eu tenho um apêndice sobre isso. Certo. Eu concordo com a equipe relatora no sentido de que, para períodos muito curtos, como, por exemplo, para o primeiro período de sincronização apenas, as forças dissipativas são desprezíveis. Porém, para períodos mais longos, creio que teria que ser feita uma correção na lagrangiana. Eu acredito que eu não tenha me expressado bem o suficiente durante a minha apresentação, mas eu acredito que essas forças dissipativas sejam, sim, relevantes, então, discordando das duas outras equipes, principalmente a dissipação do tipo viscoelástica, que apresenta nesse tipo de movimento, que poderia ser representada muito bem na lagrangiana por uma função dissipativa de Rayleigh. Equipe oponente, vocês comentaram sobre colocar o pêndulo para, sei lá, 45 graus e aceitaram a resposta da equipe relatora de que não haveria transição entre um modo e outro. Me explica melhor isso. Isso se deve a uma simetria entre as forças radiais e as emotais atuantes na barra e, assim, eu creio que nenhuma, em condições ideais, não prevaleceria nenhuma das duas oscilações e, portanto, eu creio que a explicação do relator é coerente. Posso fazer um adendo? Eu discordo dos dois. Eu acredito que esse movimento não se perpetue em MHS, uma vez que, quando a viga dobra, a posição de contato entre a viga e o fio é deslocado ligeiramente no eixo das abscissas, ou seja, vai acabar induzindo um leve acoplamento que será propagado no tempo e gerará, eventualmente, oscilações radiais. Eu discordo. Vamos fazer uma última pergunta e a gente para aí para a próxima rodada. Para as três equipes, a equipe relatora diz que a massa não influencia no resultado do problema. Existe algum limite para esse regime? Ou seja, acima do qual, se for aumentando a massa, ele altera o resultado do problema? Para as três equipes? Ok. Bom, a partir do ponto que você tivesse uma massa tão grande, que é imprático você manter, você evitar as oscilações verticais da barra, a partir desse ponto não seria mais válida. Contudo, as massas utilizadas foram da ordem de gramas, que isso daí está muito longe das massas que seriam necessárias para isso de fato ocorrer. Bem, eu concordo com ele nesse sentido, mas eu tenho mais dois pontos a acrescentar. Considerando as oscilações grandes, o momento de inércia do objeto começa a fazer ter alguma influência maior. Além disso, se a massa for muito desprezível, por exemplo, se a massa fosse uma bolinha de isopor, a resistência do ar também começaria a fazer efeito. Eu concordo com a opinião da equipe avaliadora. Ok, jurados, por favor, finalizem as notas dos times relator, oponente e avaliadora. Obrigado. 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 rodada do YPT Brasil 2018. Nessa terceira rodada vai ser relator o time 11 de preto, vai ser oponente Pequi de Newton e avaliador Usain Boltzmann. Vai ser apresentado o problema número 14, lanterna radiante, cujo enunciado é o seguinte. Vou pedir o pessoal sentar aí que está no corredor, por favor, para a gente poder começar. O problema número 14 tem o seguinte enunciado. Quando se tira uma foto de uma lanterna brilhando à noite, raios de luz emanando do centro da lanterna podem ser observados nas fotos. Explique e investigue o fenômeno. A partir de agora o time relator tem 12 minutos para fazer sua apresentação. Boa tarde a todos. Meu nome é Bruno Piazza, sou integrante da equipe 11 de preto e vou apresentar o problema de número 14, lanterna radiante, cujo enunciado já foi lido. Essa é uma foto ilustrativa do problema obtida pela nossa equipe durante a realização de nossos experimentos. Bom, para facilitar a compreensão da nossa apresentação, ela foi dividida num sumário com a introdução teórica e a análise do fenômeno, uma análise quantitativa e quantitativa do problema, o experimento com o nosso aparato experimental e os métodos de coleta e análise de dados, além disso as nossas conclusões com os nossos resultados. Bom, o fenômeno trata-se do chamado espinhos de difração, em que é uma difração por uma abertura vista lateralmente. O fenômeno ocorre deste modo. Porém, visto frontalmente, pode-se dizer que o diafragma, que é por onde a luz passa na câmera, é uma abertura poligonal. Assim, as frentes de onda difratam em cada uma das lâminas e é possível observar um padrão como este nas fotos. Bom, o diafragma fotográfico é composto por N lâminas móveis. Assim, para aberturas pequenas, isto é, altos valores de F, que será explicitado posteriormente, temos que a geometria da abertura tende a um polígono. E assim, esse polígono pode ser considerado regular e possuindo N lados, como pode ser explicitado por essa imagem, que para aberturas muito grandes a geometria circular, para aberturas menores é uma abertura poligonal. Quanto ao número de raios formado em cada foto, nós dissemos anteriormente que cada uma das N lâminas forma dois raios. Sendo assim, para N par, temos que N raios coincidem, sendo assim, só N raios são visíveis. Quando N é ímpar, nenhum raio coincide, portanto, dois N raios são visíveis. Vale-se ressaltar que essa condição de N par só é válido para quando os lados são paralelos entre si, ou seja, num polígono regular. Assim, para geometrias de abertura como essas, os padrões dos raios observados seriam explicitados pela figura. Agora, uma introdução ao nosso modelo teórico. Diante de uma foto que nós tiramos, a gente pode definir como θk o tamanho angular do raio, sendo que a visualização do fenômeno está condicionada à visualização do raio. Sendo assim, a gente pode dizer que o θk está atrelado à energia captada por cada pixel. E os parâmetros da câmera permitem que a gente altere a energia captada por cada pixel. Sendo esse o gráfico da função que será exposta no próximo slide, que envolve uma função de Bessel de primeira ordem, a gente pode dizer que aumentando-se a energia captada, isto é, um deslocamento do pico do gráfico, a gente consegue deslocar θk, sendo que k a gente definiu como o menor valor de pixel diferenciado na imagem. Esse valor de pixel é uma escala arbitrária da energia coletada por cada pixel, sendo 0 atrelado à cor preta e 255 a intensidade máxima captada, que é o atrelado à cor branca. Vale ressaltar que k é um valor próximo de 0, porém não é igual a 0, pois, caso contrário, variando-se a energia coletada pela câmera, não se veria uma modificação no padrão dos raios, o que não é observado de fato. Partindo-se agora para a nossa análise quantitativa. Sendo essa expressão a intensidade luminosa beta de θk em função da distância angular θ, a gente pode dizer que no ponto k, em que o raio não é mais visível, isto é, no seu limite na foto, ele dependerá da intensidade luminosa da fonte e também desse outro termo que é o que estava expresso no gráfico anterior. Sendo J1 a função de Bessel de primeira ordem, que é a função que melhor descreve a difração. Sendo assim, a gente pode dizer que a energia E captada por cada pixel na posição θk será dada por essa expressão, que depende do tempo de exposição da câmera, isto é, a velocidade do obturador e também depende do diâmetro da abertura. A gente fez a seguinte substituição de variável apenas para facilitar a manipulação algébrica. Deve-se ressaltar que a energia coletada por cada pixel é diferente da energia física, ou seja, a câmera possui conversores de energia digital, isto é, ela converte a energia física coletada por ela para a energia digital e a gente expressou isso nessa função, sendo K a constante arbitrária definida anteriormente. Assim, a energia digital de um pixel será dada por essa expressão, em que os primeiros termos são relativos aos parâmetros da própria CCD, sendo a Emax a energia máxima coletada por um pixel, 255 o valor de K máximo, ISO uma escala relativa de sensibilidade do próprio sensor da câmera. Depende também da luminosidade da fonte e da distância da abertura à fonte. A gente pode manipular algebraicamente essa expressão e obter essa equação com a seguinte substituição de variáveis, sendo que beta será retomada posteriormente. Como a equação obtida anteriormente não possui solução analítica, a gente fez uma expansão em série de Taylor de J1 e a gente obteve essa equação de segundo grau e resolvemos em função de beta. Sendo assim, a gente pode isolar beta em função dos parâmetros da câmera e também da distância, em que a dependência de beta está explicitada aqui. Note também que θK é proporcional a λ, que é o comprimento de onda da luz incidente. Agora partindo-se para a nossa análise qualitativa, temos que N é a distância focal da lente e N é definido como a razão da distância focal da lente pela abertura efetiva, sendo que a abertura efetiva é definida como o diâmetro do círculo de mesma área do polígono, no caso polígono do diafragma. A notação usual é F sobre N. A partir disso agora, para a nossa análise qualitativa das fotos em si, temos que a abertura é relativa à área que capta energia e a energia coletada é proporcional à área. Sendo assim, quanto maior a energia é captada pela foto, esperamos maiores tamanhos de raios. Como pode ser explicitado, aumentando o valor da abertura, nota-se um gradativo aumento do tamanho dos raios, comprovando-se assim a nossa hipótese. Quanto ao ISO, o ISO é a sensibilidade do sensor à luz e a intensidade luminosa diminui com a distância. Assim, se a gente utilizar maiores valores de ISO, a gente consegue fazer com que o nosso sensor capte menores valores de intensidade luminosa e, assim, maiores os raios explicitados nas fotos. Novamente, variando-se o ISO de 100 a 6.400, é possível notar um claro aumento do tamanho dos raios. Quanto ao tempo de exposição, ele é o tempo de coleta de luz por cada foto e a energia coletada é proporcional a esse tempo de exposição. Portanto, para maiores valores de tempo de exposição, esperamos-se que maiores sejam os raios sejam os raios coletados pela foto. Novamente, variando-se o tempo de exposição de 1 sobre 250 até 1 sobre 25, é possível notar o aumento do tamanho dos raios. Agora, em relação à distância da fonte, temos que a potência luminosa é distribuída na superfície de uma esfera de raio D e a intensidade cai com D², portanto, por causa dessa distribuição na superfície da esfera. Portanto, para menores de distâncias, espera-se que maiores sejam os raios captados nas fotos. Para comprovar nossa hipótese de que o fluxo cai com D², nós medimos o fluxo variando-se a distância e fitamos um gráfico com essa função A sobre D² e obtivemos um índice de correlação de 0,99, que comprova que o nosso fluxo de fato cai com D². Assim, a gente pode concluir que para as nossas previsões qualitativas, para obter raios maiores, nós devemos utilizar maiores valores de ISO, maiores tempos de exposição, maiores aberturas e menores distâncias. Partindo-se agora para o nosso aparato experimental, nós utilizamos uma base móvel em um parafuso de avanço e que nós conseguimos controlar de modo bem efetivo a distância. Através de uma volta do controlador de distância, a gente conseguia variar uma distância de 1,05 milímetro, obtendo uma alta precisão na variação da distância, que é um parâmetro relevante citado anteriormente. Além disso, utilizamos uma câmera presa a essa base móvel e um anteparo com a fonte luminosa. A mesma montagem foi utilizada para medição do fluxo com o luxímetro no lugar do sensor, da câmera, perdão. E para comprovar nossa hipótese de que os raios observados eram devidos a aberturas poligonais, nós induzimos o fenômeno com a utilização de lâminas, que são a nossa abertura poligonal, e um laser em que a imagem foi projetada na parede. Agora, a análise das imagens. Temos que a gente utilizou o programa Tracker, em que a gente sabia o tamanho angular do pinhole, e a gente conseguiu medir o tamanho angular de cada um dos seis raios e calculou o desvio padrão para isso. Acerca do número de raios, comprovamos que, variando-se o n de 2 até 5, nós conseguimos de fato obter os valores de raios de 2 a 10, como previsto qualitativamente. E quanto aos nossos resultados experimentais? Temos que θK foi variado em função da abertura, mantendo-se todos os outros padrões constantes, e de fato obtivemos uma alta correlação teórica experimental. Quanto ao ISO, nós obtivemos também uma alta correlação teórica experimental, visto que as nossas previsões qualitativas se verificam no gráfico utilizando-se o fitting dessa expressão. O tempo de exposição, como previsto qualitativamente, possuiria um efeito análogo ao do ISO. E, de fato, ele aparece na nossa previsão quantitativa no mesmo lugar na fórmula e o padrão da curva observado é o mesmo, comprovando novamente uma alta correlação teórica experimental. Acerca da distância, ela foi variada controladamente através do nosso aparato experimental. E nós vimos que, percebemos que também obedece o padrão de curva previsto teoricamente, e utilizamos o fitting desse tipo em que todos os outros parâmetros novamente foram mantidos constantes. E, novamente, esse B estava contido naquele fator beta que nós isolamos para resolver para os parâmetros da câmera. A gente também tinha, na nossa análise teórica, que o comprimento de onda afetaria o tamanho dos raios. De fato, utilizando esse comprimento de onda maior, percebemos um tamanho angular maior do raio. E quanto ao comprimento de onda azul, que é menor, foram vistos menores tamanhos de raios. Agora, diante dos nossos fittings experimentais, a gente consegue obter um gráfico teórico que permite analisar a ocorrência do fenômeno. Na nossa introdução teórica, a gente tinha constantes que não podiam ser definidas teoricamente. A gente obteve os parâmetros e consegue determinar a ocorrência do fenômeno, sendo o limite inferior atrelado a um tamanho de raio zero graus e um limite superior atrelado à superexposição da foto. Sendo assim, a gente pode concluir que a nossa introdução teórica aborda aspectos qualitativos e quantitativos acerca do problema. A nossa metodologia experimental se mostrou coerente e condizente com o problema e nos permitiu uma análise precisa dos aspectos relevantes. E os nossos resultados mostraram que a nossa teoria se encaixa muito bem com as nossas previsões qualitativas e quantitativas, demonstrando que, de fato, ela pode ser utilizada. Essas são minhas referências. Muito obrigado a todos. Agora o time oponente tem dois minutos para suas primeiras perguntas. Muito obrigado. Eu gostaria que você respondeste de forma sucinta, de preferência com sim ou não. A presença da lente na câmera é relevante? Sim. Sim? Sim. Ok. Vocês usaram apenas pontos monocromáticos? Não. Não? Isso é relevante? Creio que sim. Obrigado. Vocês testaram com pontos pontuais e não pontuais? Sim. Obrigado. A análise matemática desse problema, eu vi que você não analisou a difração matematicamente, isso é irrelevante? Analisou matematicamente, a função de Bessel, ela inclui essa análise da difração. Mas sobre a intensidade, eu digo sobre a difração. Como assim a difração? Franhofer, Presnell. Sim, eu tenho isso, se você quiser discutir. Mas você analisou? Sim ou não? Sim. Obrigado. Você acha relevante explicar os diferentes tamanhos dos raios em uma mesma imagem? Em uma mesma imagem? É. Imagens mostram que alguns raios do padrão são maiores do que outros. Ah, sim. Isso possui explicações qualitativas. Você explicou isso no... Durante a apresentação? Sim. Não, se você quiser, a gente pode discutir durante o fight. Não explicou. Obrigado. Você considerou o efeito das paredes brancas no experimento? Das paredes brancas? É, eu observei que as paredes são brancas. Ah, a foto era apenas ilustrativa, elas não foram feitas naquele ambiente. Ok. Você usou quantos diafragmas diferentes? Diafragmas? Sim, a abertura aqui de fraco. Na câmera em si, uma. Ok. Você fez uma análise quantitativa da formação, da largura dos raios? Ah, eu creio que uma análise dessa não seria possível. Ok. Obrigado. É apenas isso. Agora o time oponente tem três minutos para preparar a sua apresentação. Eu também. É, eu vi. Eu também. É, eu vi. Tchau. 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 Amém. 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 Alô. Alô, testando. Agora o time oponente tem três minutos para fazer a sua apresentação. Olá, obrigado. Meu nome é Vinícius Alcantraneva e farei a oposição do problema número 14, Lanterna Radiante, cujo anunciado já foi lido. Primeiro, um resumo da apresentação deles. Eles explicaram conceitos básicos, formulação matemática, uma boa análise do ISO e excelentes previsões qualitativas que marcaram muito a apresentação. Isto é, o aspecto qualitativo foi muito ressaltado. Sobre o modelo teórico. Entre os aspectos positivos do modelo teórico está, explica quando o número de lâminas afeta o fenômeno, explanou conceitos básicos ao problema, no caso, o ISO, e uso de matemática concisa e relevante ao problema, como, por exemplo, a análise da função de Bessel de primeiro órgão. Entre os aspectos a melhorar, falta detalhamento teórico sobre a difração em si, e não só sobre a intensidade luminosa ao longo da estrela, que foi feita com Bessel. Não explicou a influência da lente no fenômeno, a noção de campo próximo e campo distante, que é essencial à difração. Não explicou os diferentes tamanhos dos raios, qualitativamente e muito menos quantitativamente. E não explicou objetivamente a difração de Fresno e Fraunhofer, novamente, que é essencial ao problema. Sobre a análise experimental, entre os aspectos positivos estão a utilização de instrumentos apropriados de medição, que agregam reprodutibilidade, já que isso é essencial ao método científico, isso foi bem cumprido pela equipe, também, bem como a utilização de computadores a fim de minimizar os erros humanos, feito pelo programa Tracker. Entre os aspectos a melhorar, ele não controla satisfatoriamente a condição do ambiente, pelo menos ele não mostrou. Durante as perguntas, ele disse que o experimento não foi feito no lugar onde foi mostrado, em que eu comentei sobre a parede branca. Ele não analisou a largura dos raios de luz, alegando ser inviável. Os tópicos que eu proponho a discutir durante parte são, primeiro, a difração de Fraunhofer, que, na minha opinião, da equipe opositora enquadra entre as falhas teóricas. Também, a importância da lente no fenômeno e como isso se relaciona qualitativamente com a difração de Fraunhofer. Também, a interferência entre os raios gerados, a interferência entre os próprios raios difratados. O procedimento experimental, entre eles, como eles regularam a questão da luminosidade do ambiente, as paredes brancas. Também, a presença de experimentos com luz policromática e o que isso afetaria no experimento, bem como fontes pontuais, no sentido de que o que há de diferente quando a fonte é pontual ou não. É apenas isso. Muito obrigado. Vamos agora para 10 minutos de discussão. Bom, primeiramente, gostaria de retomar acerca da sua discussão. Momento. Tem como colocar os slides, por favor? Sobre a difração de... o fenômeno da difração. Sim. Que tipo de difração que acontece nesse problema? É Fresnel ou Fraunhofer? É de Fraunhofer. Fraunhofer, sabe explicar por quê? Sim. De modo geral, a difração de Fraunhofer é definida como quando as frentes de onda podem ser consideradas planas, geralmente atreladas a grandes distâncias. Mas, nessa linguagem do problema, isso se traduz em que parâmetros? Isso que eu quero entender. Sim. Aí se ressalta a importância da lente. A lente convergente da câmera tem uma importância fundamental no fato de fazer com que essas frentes de ondas fiquem planas e podem ser consideradas a difração de Fraunhofer. Então, você quer dizer com isso que a lente, ela substitui o fato da distância entre a fonte não ser grande da tela? Sim. Ok. Baseado nisso, você acha relevante variar a lente ou esse é um parâmetro passivo? Bom, a difração de Fraunhofer continuaria acontecendo e, por exemplo, variar parâmetros da lente, como, por exemplo, a distância focal, poderia... Ok. Ok. Você pode colocar no slide que você destaca o seu experimento, por favor? Destaca o quê? O seu experimento. Aparece uma bancada com a madeira. Enquanto isso, eu gostaria de perguntar para você, você acha que as condições desse, pelo menos, do ambiente que me foi retratado na relatação, são ideais? Bom, eu gostaria de ressaltar que o experimento foi feito em um ambiente escuro e, por isso, o equipamento foi levado para um ambiente claro para apenas retratar o nosso aparato experimental. Essas não são as condições do nosso experimento. Obrigado. E, continuando sobre a metodologia experimental, eu acho que seria importante o uso de luz policromática. Isso afetaria na imagem, sabe? Vamos dizer qualitativamente como? Então, qualitativamente, se você tem uma luz policromática, você poderia fazer com que o raio pudesse, de acordo com os diferentes comprimentos de onda, observar tamanhos diferentes. Por exemplo, o vermelho seria um raio maior. Ok. Então, isso significaria que a ponta dos raios apresentaria cores diversas. Sim. Já que teria uma sobreposição. E você não acha isso relevante analisar? Porque esse problema, ele julga uma análise do fenômeno com uma luz. Sim, eu julgo que seria interessante, porém, com as nossas condições experimentais, não foi possível obter um padrão como esse. Então, eu não acho que... Mas, nas nossas condições experimentais, você não poderia colocar, por exemplo, uma lâmpada incandescente num tubo para focá-la? Oi? Uma simples lâmpada incandescente dentro de um tubo de papelão de modo a focar, uma lanterna de luz branca, por exemplo? Ah, sim. A gente utilizou luz branca nos nossos experimentos e a gente não conseguiu observar esse fenômeno. Portanto, a gente não tem como descrever ele experimentalmente, apresentar fotos, por exemplo. Ok. Mas, ao mesmo tempo que você usou a luz branca, é a presença de fontes não pontuais. Você não acha que isso deixaria a imagem mais borrada? Como você controlou isso? A gente controlou o fato de a fonte não ser pontual através desse anteparo com a fonte luminosa. A gente construiu um pinhole e, assim, a gente garantiu que a nossa fonte fosse pontiforme. Ok. Mas, vocês testaram com fontes extensas ou você apenas restringiu o experimento a fontes pontuais? Certo. Coloca no meu slide 66, por favor. Ok. Enquanto isso, você pode me explicar qualitativamente o que aconteceria com a fonte extensa? Sim. Com a fonte extensa, é possível observar que raios podem emanar de várias direções. Por exemplo, no caso dessa fonte extensa... Mas, o que isso representa na estrela? Na o quê? O que isso representa no padrão de difração nas estrelas formadas? Certo. O enunciado fala que é possível observar raios emanando do centro. Como a gente tem uma fonte extensa, a gente não tem um centro bem definido. Por isso, é possível observar vários raios. Ok. Muito obrigado. Você acha também que a presença de uma fonte extensa, dessa vez, não na questão do centro, mas na questão da característica da difração, ia mudar alguma coisa? Porque eu acredito que, talvez, uma fonte extensa não tenha uma colimação, de modo que as frentes de ondas fiquem paralelas. Continua sendo o Fraunhofer? Bom, eu acho que a aproximação ainda é válida, porque as frentes de ondas são paralelas, só que eu creio que o fato de a fonte não ser extensa não permite uma análise concreta acerca, por exemplo, dos raios. Mas, essa análise com o Tracker poderia ter sido feita, já que você pode avaliar pelo Tracker se a difração... Novamente, como a fonte extensa não tem um centro bem definido, eu não creio que essa análise seja relevante. Ok. Eu gostaria de falar agora sobre os pontos dos raios. Eu percebi que alguns raios, na sua apresentação, são de diferentes comprimentos. Você pode colocar no slide, por favor? É um slide que, inclusive, tem N igual a 2, N igual a 3, N igual a... Ah, é... Slide 23, por favor. Isso. Exatamente. Por exemplo, no N igual a 3, eu percebo dois raios alinhados na mesma direção, com comprimento, com uma intensidade de luz, cuja distribuição é diferente dos outros. Como você explica isso? Você se refere, por exemplo, ao tamanho dos raios diferentes ou raios opostos com tamanhos diferentes entre si? Exatamente. Esses aqui, deixa eu me apontar. Esses dois raios aqui. Quais? Esse raio e esse. Qualitativamente, isso pode ser explicado porque a difração ocorre na lâmina, certo? E os raios são formados um acima da lâmina e outro para o outro lado da lâmina. Portanto, esses raios têm os mesmos tamanhos angulares. O que muda é que a gente vê apenas um pedaço menor desse raio. Ou seja, ele está deslocado em tamanho angular. Você quer dizer que esses raios difratados, eles não interferem entre si? Não interferem no quê? Esse padrão não é por conta da interferência entre vários raios difratados, e sim por essa característica do objeto difrator. Eu concordo com você. Você tem uma interferência também dos raios difratados, porém, isso pode ser qualitativamente explicado de modo simples por causa desse deslocamento da fonte. Ok. Continuo não concordando, mas nesse caso aqui, por que todos os raios apresentam mais ou menos o mesmo tamanho? Os raios opostos apresentam o mesmo tamanho porque eles coincidem com raios de lados opostos do polígono. Como aqui não tem um lado oposto do polígono, não tem essa interferência de raios, de lâminas opostas. Ou seja, a gente só está vendo um único raio aqui. Ok. Nessa configuração, por exemplo, nessa daqui, se aumentasse a intensidade da fonte de luz, você esperaria que ficassem do mesmo tamanho todos os raios? Não. Como a gente disse, na nossa matemática... Mesmo no limite em que a luz fosse muito brilhante? Como? Mesmo no limite em que a luz fosse muito brilhante? A nossa matemática diz que o θK, o tamanho angular do raio, depende da intensidade da fonte luminosa. Portanto, espera-se valores maiores de tamanho angular de raio. Sim, mas esse, então, dependeria de como é a difração, se é de Fresnel ou de Fraunhofer. Vocês incluíram isso na matemática porque, durante a apresentação, eu senti falta desse aspecto. Você pode me esclarecer agora sobre isso, por favor? Eu creio que a difração de Fresnel não seja relevante no contexto da câmera, justamente por causa da lente convergente que possui o papel de, justamente, deixar as frentes de ondas planas e, assim, o fenômeno da difração de Fresnel não é relevante no contexto do problema. Ok. Sabe dizer, no caso da difração de Fraunhofer, matematicamente, o que a lente representa? A lente? É, representa matematicamente? Matematicamente, o que a lente representa? É, em termos da equação da difração de Fraunhofer. Como assim? Tem uma equação que gera a difração de Fraunhofer. Sim. Nela, a lente se caracteriza por um aspecto simples. Você pode ressaltar qual é? Bom, o aspecto da lente convergente é, justamente, deixar essas frentes de ondas planas. Ok. Então, sobre nessa linha, se eu tiver que montar uma configuração ideal, para eu idealizar a condição de Fraunhofer, o que você sugere que eu faça? Você poderia utilizar grandes distâncias, se não fosse utilizada a lente convergente. E no caso da lente? No caso da lente? Bom, se a lente convergente fosse boa o suficiente para que os raios chegassem no diafragma paralelos, seria uma condição ideal para utilizar Fraunhofer. Ok. E para fazer essa condição dos raios chegarem paralelos, o que você faria? Por exemplo, deixando a distância focal da lente sobre a abertura. Sim. E você fez isso para maximizar a eficiência do seu modelo, que, como você me disse, pressupõe Fraunhofer? Bom, os nossos dados experimentais têm uma alta correlação com a nossa matemática. Então, eu acho que a gente acabou utilizando esse modelo maximizado, que você se refere. E, mudando um pouco de assunto, sobre a análise do experimento. Não seria relevante você ter mostrado gráficos em que a intensidade também foi comparada e explicá-los? Intensidade do quê? A intensidade dos raios, ao longo dos raios, a intensidade luminosa. Bota no slide 55, por favor. 46. Bom, a gente tem a intensidade do raio em função do θ. Ou seja, a intensidade luminosa obedece ao padrão. O que é esse padrão do θ? O θ é o tamanho angular do raio. Ok, mas e as incertezas, por exemplo, desses vários gráficos? Ah, sim. Esse é o tamanho angular de a intensidade em função de θ, de apenas um raio. A gente só queria comprovar que o modelo obedece a função de Bessel, que nós utilizamos no nosso modelo teórico. Assim, mas sobre as incertezas dos gráficos em geral, não só esse, você usou isso para comprovar a meta do científico de que seu parâmetro está dentro? Sim, a gente propagou o erro, a gente mediu o tamanho médio dos seis raios e propagou esse erro garantido. Como vocês propagaram esse erro? A gente fez a média dos raios e calculou... Infelizmente, chegamos ao fim do tempo de discussão e agora o time oponente tem um minuto para suas considerações finais. Sobre as considerações finais da equipe oponente, gostaria de ressaltar que foi um fight bastante dinâmico, em que a equipe relatora mostrou um grande entendimento dos procedimentos experimentais, embora tenhamos sentido falta de uma explicação maior sobre a difração de Fraunhofer. Contudo, qualitativamente, ele explicou bem sobre esse fenômeno, ele citou bem a importância da lente, bem como identificando a fonte de luz no ponto focal como ideal a difração de Fraunhofer. A interferência entre raios não foi resolvida suficientemente bem, ele não explicou esse parâmetro que julgamos ser relevante, e o procedimento experimental não foi tão bem esclarecido, ele apenas citou que o experimento não foi feito onde foi retratado. Além do mais, ele não analisou luz policromática, e, portanto, não cumpriu completamente o enunciado que dizia luz, e também se restringiu a fontes pontuais, alegando que as outras não teriam centro, enquanto isso poderia ser achado matematicamente no tracker. Muito obrigado. Agora o time avaliador tem três minutos para os seus primeiros questionamentos. Sobre a espessura da lâmina utilizada para induzir o fenômeno que você utilizou, você considera um parâmetro relevante? Pergunta para a equipe oponente primeiro, e depois para a equipe relatora. Ok, considero, porque a difração foi tratada como a difração na famosa aresta viva, em que considera-se apenas uma aresta. Caso não fosse, pelo princípio de Huygens, você sabe que a frente de onda que está lá não seria a frente de onda após o obstáculo que formaria a difração. Então, relevante. A equipe relatora? Eu concordo que altera os parâmetros da difração, mas não tem como variar isso experimentalmente. Ok. A equipe relatora, a equipe repositora, durante as suas perguntas, mencionou a espessura dos raios obtidos nessas imagens. Vocês perguntaram se era possível adicionalizar matematicamente, vocês acham possível adicionalizar? Claro, inclusive, sugerimos é colocar uma grade de pixels, medir a distância de cada ponto angularmente, e após isso, aplicar uma transformada de Fourier, que mostra bastante bem essas diferentes larguras no espectrograma. Equipe relatora? Eu concordo que pode ser feita uma análise, mas uma análise matemática para esse padrão é muito complexa. Para a equipe oponente, vocês consideram que tem um limite inferior e superior para a ocorrência de um fenômeno, no sentido de que os raios obtidos vão ser contínuos? Sobre a continuidade dos raios, no caso em que for uma abertura espélica, que é o caso limite de um polígono de N lados com N grande, teremos um borrão, que é o disco de Ayres, se não me engano. Não, mas eu digo limitações na característica do seu aparato experimental. Você tem limites para os quais o seu fenômeno pode ser observado? Eu acredito que o limite se dá pela intensidade mínima e máxima de captura da câmera. Equipe relatora? Eu acho que o limite inferior está atrelado ao tamanho θ0, θk igual a 0, e o limite superior seria a superexposição da foto. No slide 9, a equipe relatora teve uma expressão para θk que não dependia dos N lados do polígono. Você considera essa aproximação razoável? Você pode repetir, por favor, o que é θk? É o tamanho angular do raio. O tamanho angular do raio? Concordo. Equipe relatora, você considera? Eu acho que é uma aproximação válida. Ok. A equipe relatora disse que analisou o tamanho total do raio de maneira visual. Você propõe algum método melhor do que esse para analisar? Pode repetir, o que ela analisou? O tamanho total do raio, no sentido de θk dele. Acredito que o melhor método seja próximo ao que ela utilizou, que é a detecção de pixels. Ok. Muito obrigado, acho que é isso tudo. Agora o time avaliador tem dois minutos para preparar a sua apresentação. Obrigado. 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 Muito paralelismo dos raios. Que é garantido pela lente convergente da câmera, como explicado pela equipe relatora. Sobre o Fight, pode se ressaltar que ele foi… Ambos as equipes demonstraram um bom conhecimento do problema. Foi uma discussão esclarecedora e também houve uma boa discussão, no sentido de que não foi um modelo de perguntas e respostas o tempo todo. Foram abordadas as pontas não monocromáticas, pontas extensas e o tamanho dos raios. Então, sobre as perguntas. A pergunta que foi feita é se existe um limite do tempo de abertura da lente para a ocorrência contínua do fenômeno. A equipe relatora disse que sim, ambos, tanto superior quanto inferior. A equipe opositora disse apenas inferior e a gente concorda com a equipe relatora no sentido de que há limites superiores e inferiores. Sobre a espessura da lâmina ser relevante, a equipe relatora disse que sim, a equipe opositora disse que sim. E a gente também acha que sim, porque se a espessura for maior do que o comprimento de onda da luz, a difração não vai ocorrer. E sobre a possível análise da espessura dos raios, a equipe relatora disse que não, a equipe opositora disse que sim e a gente concorda com a equipe opositora. Ok. Vamos agora para dois minutos de considerações finais do time relatora. Bom, primeiramente gostaria de esclarecer alguns pontos acerca do problema. A equipe opositora disse que eu não analisei a interferência entre raios, mas eu discuti esse fenômeno qualitativamente na minha apresentação com o número de raios, por exemplo. Ambas as equipes disseram que eu não analisei luz policromática, mas a lâmpada branca garante essa análise da luz policromática, como eu expliquei na minha apresentação principal. Além disso, sobre o meu procedimento experimental ser questionável, como apontado pela equipe oponente. Eu discordo, o meu aparato experimental era condizente, permitia a análise concreta dos parâmetros explicitados do enunciado. Quanto a fontes pontuais, novamente, eu garanti que as fontes fossem pontuais através do pinhole e eu acho que esse foi um parâmetro sim controlado por nós, experimentalmente. Quanto a minha análise quantitativa ser mal explicada, talvez ela tenha sido um pouco confusa devido à presença de vários termos, porém, eu creio que, de modo geral, os parâmetros relevantes foram bem definidos na nossa matemática, assim como as ferramentas utilizadas por nós. E, além disso, quanto às condições necessárias para a ocorrência do experimento, que a equipe avaliadora disse que nós não definimos, bom, no nosso gráfico 3D que a gente obteve no último slide, creio que os limites para a ocorrência do fenômeno tenham sido explicitados. E, quanto à espessura, eu disse, sim, que era relevante, eu disse apenas que não era possível variar esse parâmetro experimentalmente, visto que o diafragma da própria câmera não é um parâmetro fácil de ser variado, principalmente a sua espessura, então, acho que esse não seria um parâmetro para se variar, não teria como ser variado controladamente. No mais, agradeço às duas equipes e a todos aqui presentes. Muito obrigado. Vamos agora para as perguntas do júri. Vamos lá. Minha pergunta é meio transversal aos três experimentos e é para as três equipes. Quais problemas vocês tiveram ao utilizar o tracker durante essa competição como forma de obter dados? Pode ser relator, opositora e avaliadora nessa ordem. Certo. Bom, eu creio que a maior dificuldade em se utilizar o tracker está utilizado, atrelado aos erros humanos de medição, pois são os próprios indivíduos que têm que fazer as marcações. Creio que esse seja a maior fonte de erros de análise. De fato, muitas vezes, quando você utiliza o tracker, você poderia utilizar um método de análise automática, mas isso daí ocorre quando a imagem não é muito clara e isso passa a ser inviável. E quando você analisa manualmente, claro, entram os erros associados à medição manual humana. Acredito que você tenha perguntado ao longo da competição, o uso do tracker se mostrou mais difícil pelo fato de termos que clicar muitas vezes num ponto em que queremos detectar esse trabalho manual repetitivo, que às vezes não consegue fazer só assim. Para a equipe relatora, se eu tiver duas fontes que emitem luz monocromática da mesma comprimento de onda, eu tenho alguma interferência no meu raio que ele gera na minha imagem? Certo. Para responder a sua pergunta, a gente tem que dividir em alguns casos. Se ambas as fontes luminosas forem distinguíveis pela separação angular, não há interferência de modo algum no fenômeno. Se as fontes forem aproximadas de modo que haja interferência nesses raios, será possível notar um padrão de descontinuidade nesses raios e isso poderia afetar o fenômeno. Para a equipe relatora, você poderia me explicar, por favor, como a coerência da sua luz afeta o fenômeno? A coerência da luz? Ela afeta o comprimento de onda e também o padrão de interferência dos raios, que pode acarretar, por exemplo, em descontinuidades. As outras equipes concordam? Sim. Eu queria entender, para a equipe relatora primeiro, como exatamente a lente convergente trabalha para deixar os raios paralelos. Explica melhor, por favor. Certo. A gente tem uma fonte pontual muito próxima da câmera. Sendo assim, a gente pode aproximar que as frentes de onda são emitidas a partir de um ponto ao longo de uma esfera. Sendo assim, essa lente atua de modo que converte os raios o suficiente para que eles fiquem paralelos e possa ser considerada a aproximação da difração de Fraunhofer. Só por curiosidade, próximo quanto da lente? Próximo o quê? Quão próximo da lente? A gente utilizou a nossa distância mínima, foi de 12 milímetros. Foi feito, para a equipe relatora, foi feita alguma análise sobre uma distância da câmera até o ponto de luz ou foi só aquele intervalo ali da plataforma móvel? É. A única variação de distância que a gente obteve quantitativamente foi a variação através dessa plataforma móvel, que a distância varia de 12 até 42 milímetros. Só para esclarecer um pouco melhor, durante o fight foi citado sobre o fenômeno de interferência. As equipes, na ordem relatora, oponente e avaliadora, poderiam comentar rapidamente quando que duas fontes e quando dois raios de luz podem sofrer interferência? Bom, no caso das aberturas em si, os raios sofrem interferências quando o número de lados é par e eles são paralelos, a difração produz raios para cima e para baixo e faz com que esses raios interfiram entre si. Você perguntou sobre o fenômeno de interferência? Isso. Por que ele acontece? É. Então, a interferência acontece... Quer falar alguma coisa? Não. A interferência acontece porque as ondas se sobrepõem em um dado ponto e, por elas se sobreporem e a soma de ondas ser um operador linear, tem uma superposição de ondas que é o que chamamos de interferência. A difração é um fenômeno que se comporta muito próximo à interferência. Tanto é que Feynman, uma vez, disse que difração e interferência são dois objetos quase que inseparáveis. Isso é relevante na construção do problema, por isso que eu senti falta dele comentar mais sobre a interferência dos raios. Vamos seguir? Ah, a avaliadora. Ah, sim. A gente concorda com o que foi dito e também gostaria de ensinar que, normalmente, as fontes de ondas das quais estão interferindo, elas devem ser relativamente próximas para o que eu não me colocou. Para a equipe oponente, que questionou sobre fonte não pontual ser possível utilizar, o que vocês esperavam observar como uma fonte não pontual? Nós esperávamos de que, como a equipe ressaltou, por uma fonte extensa ter luz vindo de vários pontos, a estrela não apresentaria essa nitidez. E analisar como a não pontualidade da fonte afeta ou não essa nitidez da estrela. Isso que esperávamos ser feito. Para a equipe avaliadora, e só depois um rápido comentário das outras, se você tiver uma luz policromática, com esse experimento você consegue fazer a espectroscopia dessa luz? Se sim, quais seriam as dificuldades e se não, por quê? Eu assumo que, bom, como foi dito pela equipe relatora, tinha dificuldade de, quando foi analisado a luz policromática, você tinha dificuldade de identificar os três, os diferentes comprimentos de onda associados à luz branca. Isso dificulta a realização. Mas ainda acho que, se o seu raio for suficientemente grande, e suficientemente intenso, ainda conseguiria se diferenciar os diferentes comprimentos de onda associados à diferença de intensidade de cada fenômeno. Eu acredito que a maior dificuldade para fazer o espectrograma da luz seria na resolução dos pixels, separar os comprimentos de onda de vários tipos. Eu concordo com a equipe oponente, no sentido de que a resolução angular seria um fator limitante. Eu queria perguntar para a equipe relatora, eu não sei se passou rápido e eu acabei não pegando, mas de onde é que saiu o equacionamento que deu origem a uma função de Bessel, no modelamento do problema? Da intensidade luminosa em função do ângulo? É. Essa é a definição do padrão de difração utilizado, em que a função de Bessel descreve o padrão de difração, e o primeiro termo é relativo à intensidade da própria fonte. Para a equipe oponente, eles falaram sobre o que a lente representa matematicamente. Você pode falar um pouquinho para mim e as outras equipes, só falar se concorda ou não com a equipe oponente, por favor? Claro. Então, na equação de Fraunhofer para difração, vemos alguns parâmetros, chamam parâmetros de campo de Fresnel. É uma equação integral na superfície, tem inclusive um termo dentro que corresponde à onda esférica, e é uma análise de Fourier sobre esse termo para dar um campo traduzido no domínio da frequência. Como eu disse, o que a lente faz, ela faz com que esses parâmetros de campo de Fresnel, na lente e fora da lente, se cancelem, de modo que, mesmo que não haja uma separação espacial grande, a lente simula o campo distante que é necessário para o Fraunhofer. Então, é esse efeito de simular na equação, em termos dos parâmetros de Fresnel, que eu estava querendo pôr em jogo. Eu gostaria de fazer um comentário também sobre a análise que eu sugeri, que foi o seguinte, pegar os pixels, que eu sugeri uma análise experimental, pegar os pixels, você computacionalmente define a borda desses pixels, cria um sistema de coordenadas polares, que dá o raio e o ângulo de cada pixel, passa por isso uma transformada de Fourier no ângulo e no raio, e com isso você cria um espectrograma que pode avaliar tanto o número de lados do polígono, quanto a distribuição de intensidade. E esse é o tipo de análise que a gente estava esperando mais, e o espectro de frequência. Eu creio que a análise proposta por ele é um tanto quanto complexa, e a nossa se mostrou bastante efetiva, portanto, eu não acho que seria realmente necessária. Concordo com que, de fato, a explicação dada pela equipe oponente é válida, mas também concordo com a equipe relatoria, que ela é um pouco excessivamente complexa, nesse sentido. Para a equipe avaliadora, se eu entendi direito, você falou que a difração não vai acontecer se a gente tiver um diafragma maior do que o comprimento de onda da luz, mais espesso do que o comprimento de onda da luz. Qual é a espessura típica de um diafragma e qual é o comprimento de onda típico da luz visível? Mais ou menos 700 nanômetros. Eu comprei o comprimento de onda visível, sim. Para a equipe avaliadora e depois para a opositora, vocês acham que a polarização da luz é relevante para esse fenômeno? E por quê? Não, porque não precisa ser, de fato, considerada nesse fenômeno, porque não é tão relevante, não afeta tanto quanto os parâmetros levantados pela equipe relatoria, como ficou evidente durante a apresentação. Sobre a luz polarizada, acreditamos que seja relevante, inclusive, de falta disso, porque, quando a luz é polarizada, há uma maior colimação dos vetores campoelétricos e, portanto, a interferência se dá de uma maneira diferente. Isso deveria ser analisado. Uma pergunta para apenas o equipe oponente. Que variáveis eu tenho que considerar para fazer medidas em campo próximo ou campo distante? Podemos usar alguns fatores, como o número de Fresnel e o número de Fraunhofer, que vão depender da abertura, do diafragma e do comprimento de onda considerado. Última pergunta para a gente fechar. Para a equipe oponente, vocês questionaram o fato de não usar uma luz policromática. Para uma câmera comercial, qual é a largura da banda que eu consigo detectar na minha fonte? Você pode repetir, por favor, a última frase? Qual é a largura da banda, da fonte, que eu consigo detectar usando uma câmera convencional? Comprimento de onda? Isso. A largura em frequência. Ok. Lá para o limite do infravermelho, por volta de 300 nanômetros e no limite superior, por volta de 800 nanômetros. Mais ou menos, por aí. Ok, senhores jurados, por favor, registrem as notas dos times relator, oponente e avaliador. Obrigado. Obrigado. Os jurados podem colocar a folha de notas na própria pasta, se entregar a pasta completa aí para o Marcelo Sandro e para a Amanda. E para a gente fechar, então, esse physics fight final, vamos aplaudir os times finalistas. Onze pretos, Zayn Boltzmann, Pequid e Newton. Esse foi o physics fight final do YPT Brasil 2018. Daqui a pouco tem a cerimônia de encerramento. Até já. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto